Boa tarde, bem-vindos à emissão especial de Natal da Vianna TV, emissão que se vai estender durante esta tarde de sexta-feira, aqui a partir da tenda instalada na Praça da Verdade em Vianos Castelo. Vianna, por exemplo, Natal, é a proposta que volta a ser apresentada aos vianenses e a todos aqueles que visitam Vianos Castelo, no som do dia 8 de dezembro, vai até o próximo dia 7 de janeiro. São múltiplas as propostas que estão a ser apresentadas a todos aqueles que nos visitam e ao longo destas semanas, que antecedem o Natal, Vianos Castelo tem sido visitada por muitos milhares de pessoas. Os vianenses marcam presença aqui nestas festividades a seguir, de alguma forma, a tradição que tem sido vincada também ao longo dos últimos anos, mas também muitos visitantes em vindo até Vianna de Castelo de forma a sentir aquilo que é o Natal na cidade de Vianna de Castelo. Nesta emissão vamos ter muitos convidados, vamos ter algumas surpresas e vão ter também, para me acompanhar, a Eduarda Alves e a Isabel Marques. A Isabel que vai andar aqui pela cidade, vai estar aqui na Praça da Liberdade, vai estar na Praça da República, vai estar na Marginal. A Isabel vai nos trazer ao longo desta tarde, eu diria, vai nos trazer a sentir um pouco o impulso daquilo que é o Natal na Vianna de Castelo. Exatamente, Mário, como referias agora, estou aqui em múltiplas propostas que também passam por diferentes sítios, neste caso, na cidade de Vianna de Castelo. Temos aqui a Praça da Liberdade, precisamente com a pista de gelo, também aqui com o mercado natal. Temos também o Jardim da Marginal, também enfeitado com a árvore multimédia, que este é também, o que já começa a ser, já não é propriamente uma novidade. Imagina, pode-se encaixar numa das novidades. Temos também o mercado de Natal lá instalado e temos ainda a Praça da República, que conta com bastantes diversões, mas também com o mercado de Natal. E é isso que vamos tentar descobrir ao longo da tarde, pelo menos eu vou tentar fazer isso, vou tentar levar a quem nos está a ver lá em casa, até cá, até Vianna, e se tiverem a ver, e se conseguirem vir até cá, porque não dar um sol tinha até Vianna, não é? Exatamente, até porque o tempo está bom, está um sol muito bonito, está uma temperatura muito agradável, ou seja, está um dia convidativo para que as pessoas possam... ... até Vianna do Castelo, possam visitar o centro histórico da cidade, possam ir até aqui à Praça da Liberdade, possam ir até à Praça da República, possam estar na Marginal, onde há múltiplos motivos de interesse. E Eduardo, que também já tiveste a ocasião de visitar, digamos, alguns desses espaços, tiveste a ocasião de acompanhar, digamos, todo o período que antecedeu o início destas festividades, e Vianna está bonita nesta altura. Exatamente, Vianna, Vianna é sempre Vianna, e Vianna está sempre bonita, mas nesta época natalícia fica tudo mais bonito, fica tudo também mais frio, e não sei se sabem, mas o inverno começa hoje, não parece, mas começa, mas, de facto, são vários os motivos que trazem as pessoas até ao centro de Vianna do Castelo, até porque o Natal está espalhado por três praças principais da cidade, desde o artesanato a concertos. Foram mais de 80 eventos natalícios que a Câmara Municipal de Vianna do Castelo, juntamente com a Associação Empresarial do Domingo, programou para esta época o mercado natal que termina amanhã, portanto, hoje parece-me uma boa opção, juntarem-se a nós e virem conhecer de perto tudo aquilo que nós estamos e vamos apresentar ao longo da tarde desta sexta-feira, até porque, certamente, será o nosso último programa especial antes do dia de Natal, e também, como não poderia deixar de ser, o Bispo deixou uma mensagem para todos os vianenses, Dom João Labrador também esteve connosco, quer dizer, nós fomos ao encontro do Bispo de Ocesano de Viana do Castelo, que tem uma mensagem muito quente para todos os vianenses. Estamos a celebrar o Natal. Por isso, eu dirijo-me a todos os diocesanos desta Diocese de Viana do Castelo, os que estão aqui no território da Diocese, os que estão na diáspora, na imigração, os que têm mais dificuldade em viver o Natal, os idosos, os doentes, os que estão em tribulação, aqueles que, porventura, têm mais dificuldade em ter os bens essenciais para terem uma vida digna. No entanto, quero a todos desejar um santo e feliz Natal. Quero também desejar um feliz Natal a todos aqueles que, de outras paragens, estão aqui entre nós. Por vários motivos, uns para saírem dos conflitos, outros em procura de trabalho, de novas ocasiões para uma vida melhor, eles vieram até nós, que eles sejam bem acolhidos e que também connosco vivam o Natal e aquilo que o Natal realmente significa. Celebrar o Natal é, antes de mais, colocarmos nós, como a humanidade, a contemplar e a aprofundar a realidade da grandeza, da dignidade do ser humano. Celebramos a encarnação e o nascimento do Filho de Deus. Jesus de Nazaré traz, a partir de Deus, a plenitude da humanidade. Por isso, nenhum ser humano, em qualquer situação que se encontre, qualquer que seja a sua convicção religiosa ou o seu contexto cultural, ele não poderá deixar de se interrogar sobre este facto. Como nos diz o Conselho Ecomédico Vaticano II, o ser humano é para si um mistério e só se descobre verdadeiramente a olhar e a contemplar o mistério do verbo encarnado. Por isso, não falte a cada um de nós a coragem para que possa procurar o significado mais profundo deste tempo do Natal. Jesus de Nazaré nasce e encarna da nossa própria história para nos conduzir à plenitude e ao significado último da perfeição humana. Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer que celebramos o Natal num contexto cultural muito próprio. É este. Aonde se estabelecem relações entre nós. Aonde, realmente, cada ser humano procura valorizar o que cada um tem na relação com os outros. é o que nós chamamos o modo de estar, o modo de ser, os critérios, os valores que informam a nossa própria cultura. Nós sabemos que estamos em mudanças culturais fortes. Estamos num contexto de mudança civilizacional. Tudo isto traz confusão. Tudo isto traz perplexidade. Atinge fortemente aquilo que cada pessoa é e as relações que estabelece com outros. Há uma certa confusão de valores. Até, muitas vezes, se apelida de valor aquilo que é contravalor. Nem sempre se tem a dignidade humana e, muito menos, se procuram os fundamentos para os verdadeiros critérios, valores que hão de, realmente, nortear a conduta do ser humano na sua relação mútua uns com os outros. Celebrar o Natal é, sem dúvida, reconhecermos. que Jesus de Nazaré venha ao nosso encontro e continua a estar connosco para nos ajudar não apenas a nível pessoal, mas a nível comunitário enquanto oferece esta boa notícia que é ele mesmo e que ele expressou na linguagem do Evangelho, que é Boa Nova, para o seu tempo, na sua encarnação, da sua vida pública e que continua hoje a transmiti-lo presente na própria comunidade cristã e, através da comunidade, num testemunho vivo do que são os valores essenciais à sociedade, à cultura e a esta nova humanidade que nós somos chamados a edificar. Por isso, celebrar o Natal é, realmente, um tempo de compromisso na edificação de uma nova cultura que seja mais digna do ser humano. Neste sentido, não podemos deixar de referir que este tempo de Natal é muito propício à vida familiar. A família é, sem dúvida, o núcleo, o fundamento de toda a legalidade da sociedade. É, a partir da família, que tudo nasce, tudo cresce, tudo significa. Mais ainda, é que é a imagem da família que toda a sociedade se organiza e, naturalmente, que as próprias relações sociais, culturais, civilizacionais, deviam ter o seu conteúdo e a sua expressão. Devíamos ser, verdadeiramente, uma família. Família da comunidade, família no próprio país, família entre as nações, família a nível mundial. Este sonho que está presente no meio de todo, no coração de todas as pessoas. Ele torna-se mais concretizável, mais real, quando nós oferecermos o verdadeiro espaço, a verdadeira dignidade. Quando nós salvaguardarmos verdadeiramente o que deve ser a família e os laços familiares. Nós sabemos como hoje a família é uma realidade muito volátil. Há tantos ataques à própria família, há tanta incompreensão perante a família e é necessário reabilitar a família tal como Deus a quis e como Ele a ofereceu. E por isso, neste tempo de Natal, há um quadro importante que nós devemos contemplar. É, naturalmente, Jesus, no seu nascimento, esta criança, débil, simples, mas é o filho de Deus. mas também São José e sobretudo Nossa Senhora Maria. Esta presença materna de Deus no meio do seu próprio povo, a Sagrada Família de Nazaré, que está ali para nos indicar o princípio mais fundamental de toda a paternidade e de toda a maternidade em Deus, que é pai e criador. mas ao mesmo tempo também a própria organização da família que está ali em José, em Nossa Senhora e nesta criança que nasce. Por isso, contemplemos também aqui quais são os desígnios, qual é a missão e como se deve organizar a própria família e as suas relações entre todos os seus membros e daí transpor para tudo aquilo que é a realidade humana aquilo que verdadeiramente é inspirador a partir da família. Ao mesmo tempo também este tempo é um tempo em que todos nós proclamamos a paz. O tempo de Natal é um tempo de paz. Para nós hoje não é alheio a questão dos conflitos que estão à nossa volta na Europa, na própria Palestina, na terra onde Jesus nasceu e que, como alguns dizem, afinal, pensando nós já teríamos evoluído ao longo destes séculos em produzir uma relação entre nós de paz e de harmonia, de diálogo, já teríamos colocado as coordenadas da justiça, do amor, do diálogo, da compreensão mútua, a estar em raízes familiares entre nós para que a paz fosse possível. Afinal, voltamos ao zero. Está tudo por fazer. O que quer dizer que temos que aprender a lição do Natal. Jesus é anunciado dando glória a Deus e paz aos jovens. Ele já é anunciado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. Ele será a paz. E, naturalmente, que ele veio com os ínglios da paz. E, por isso, nós que queremos ter uma paz sólida, construída, bem fundamentada, temos que olhar para este presente, olhar para esta criança e ver as condições, na humildade, na pobreza, no desprendimento, nesta abertura a Deus e, ao mesmo tempo, nesta simplicidade para abraçar a todos e para dialogar com todos, para atrair a todos para o verdadeiro amor, construir a civilização do amor. O Templo de Natal é, verdadeiramente, um tempo para nos abrirmos ao dom da paz, mas, ao mesmo tempo, para nos tornarmos verdadeiramente agentes e humilharmos dessa mesma paz. Neste tempo de Natal, nós olhamos para a nossa humanidade e suspiramos e ansiamos para uma nova humanidade. Ela está presente no presente. Olhar para Jesus que nasce, nós estamos a olhar para este homem novo que vem ao nosso encontro e nos vem a ensinar não só a cada um, a caminharmos na autêntica humanidade, a reconstruirmos a cada um de nós na dignidade do que é ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas, ao mesmo tempo, a mostrarmos qual é o caminho para esta nova humanidade. Humanidade que é única, como o Papa Francisco diz, na Fratelitude, há uma única humanidade. Somos todos irmãos e Jesus vem-nos a ensinar os caminhos da verdadeira fraternidade. Esta cultura em que nós vivemos que é a herdeia, sem dúvida, do grande sonho da liberdade, da igualdade e da fraternidade porque esqueceu da verdade e, sobretudo, esqueceu-se da verdadeira paternidade e maternidade comum que está em Deus. Então, estamos a viver neste momento os dramas de uma humanidade dividida, humanidade em guerra em que, afinal, como irmãos que aspiramos a ser irmãos, ainda não chegámos a essa mesma fraternidade. É esta nova humanidade que temos que edificar e o presente e Jesus de Nazaré, esta criança que nasce, vem-nos ensinar a boa notícia, a boa nova para a edificação dessa nova humanidade. quero, para todos os santos e repito, os que estão neste território e os que estão na diáspora no estrangeiro, para os doentes, os povos, os marginalizados, para todos aqueles pela idade ou pelas circunstâncias que, de alguma maneira, afetaram a alegria e a esperança deste Natal, quero desejar um santo e feliz Natal e as vençãos do menino que acaba de nascer, Jesus de Nazaré, que nos vem ensinar os caminhos da verdadeira fraternidade. Este é o tempo da alegria, é o tempo da esperança. O ser humano necessita de viver do amor, necessita de alimentar a sua esperança, uma esperança consolidada necessita de viver a alegria. Por isso, vivamos este Natal. Na partilha, na oferta de uns aos outros, daquilo que, no fundo, falta aos outros, mas também falta a cada um de nós, é este o espírito da partilha na humanidade. Cada um de nós, viva fraternalmente este santo e feliz Natal. Para todos, santo e feliz Natal. Ficou então a mensagem de João Labrador, o Bispo da Diocese de Viana do Castelo, no arranque desta emissão especial de Natal da Viana TV, a partir da tenda montada na Praça da Liberdade em Viana do Castelo. Já o dissemos aqui, ao longo desta tarde de sexta-feira, e vai ser uma tarde muito longa, vamos ter muitos convidados, vamos ter também muitos motivos de reportagem, a Isabel Marques vai andar pela Praça da República, também aqui pela Praça da Liberdade, também pela Marginal, para falar com muitos dos expositores que estão a participar neste mercado de Natal. Daqui a pouco teremos o primeiro convidado desta nossa emissão, será Luís Nobre, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, vai estar aqui para nos falar um pouco daquilo que têm sido estes dias aqui em Viana do Castelo. Mas, ainda antes disso, Eduarda Alves, também tem para recordar algumas das reportagens que a Viana TV teve a ocasião de mostrar ao longo dos últimos dias. Exatamente, vamos recordar algumas das reportagens que fomos fazendo ao longo deste período natalício, quer dizer, não é bem porque o Natal em Viana, aliás, Viana do Castelo foi das cidades onde se sentiu o espírito natalício mais cedo, com a inauguração das luzes em mais de 30 ruas do centro da cidade de Viana do Castelo e assim como Viana Coração de Natal, que é uma programação vasta que vai até ao dia 7 de janeiro de 2024. Mas melhor do que eu estar aqui a explicar é mesmo recordar este momento. Viana Coração do Natal volta a ser a proposta para assinalar o período festivo do Natal e passagem de ano em Viana do Castelo de 8 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, assegurou que o objetivo é criar melhor ambiente natalício, promovendo a cidade, os agentes económicos e culturais. Há efetivamente aqui uma preocupação de termos uma digamos uma programação diversa para vários públicos, para interse nacional, envolvendo, como o professor Vitorinho dizia muito bem, sempre possível todos os agentes, sejam eles os agentes culturais, os agentes musicais, naturalmente os agentes comerciais, seja através dos comércios já existentes digamos nos nossos espaços, nas nossas ruas, nas nossas praças, mas necessariamente também a incorporação de outros agentes da microeconomia que tem a ver com o artesanato, sempre muito associado ao espírito natalício e que nesse sentido também cria toda esta ambiência, diria que há aqui um ecossistema que é criado não só no que é o seu complemento visual, não só no que é a sua perceção, mas também toda a energia positiva e associada ao espírito natal que conseguimos criar envolvendo agentes que estão de forma continuada no nosso centro histórico, mas naturalmente também todos estes agentes que através digamos que do seu trabalho de artesanato, das suas, no fundo, das suas experiências também colocam-me toda e colaboram-me também na construção deste espírito natalício. O presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo, Manuel Cunha Jr., indicou que este ano acontece também o concurso Viana em Natal que atribuirá 11 prémios promovendo a oferta de vouchers a clientes no comércio local. Por parte também da associação e obviamente mais uma vez em parceria com a Câmara, há aqueles concursos e aquelas dinâmicas que são já tradicionais em Viana do Castelo, como o concurso Viana em Natal, mais uma vez na aquisição de bens no comércio tradicional ganha-se o numerozinho o talãozinho para se concorrer, mais uma vez são 11 prémios que vão ser sorteados com uma tombola que já o ano passado teve mais de 15 mil cupons na tombola, portanto, tem também aumentado gradativamente todos os anos a frequência dos consumidores em buscar essa campanha 11 prémios primeiro prémio 300 euros segundo prémio 200 euros e depois até o décimo primeiro prémio 100 euros que são vouchers obrigatoriamente a ser consumidos no comércio e nas lojas do centro histórico de Viana também separado por valores de 25 euros praça natal praça natal pista de gelo mini comboio carrocelo ecológico mercado natal animação de rua e animação circense concertos atividades infantis presépios e exposições integram uma programação diversificada com 88 eventos nesta época natalícia o vereador da cultura Manuel Vitorino indicou ainda que este ano a decoração natalícia estará centrada na praça da república praça da liberdade e no hotspot junto ao cureto do jardim público temos concertos um dos concertos é os contos de natal com a áurea que é um dos momentos altos conhecido também com a chegada do pai natal no dia 17 de dezembro temos animação itinerante de ruas que é feita com instituições com as quais temos protocolo que já celebrados desde quase o início do ano bandas filarmónicas acessão musical José Pedro e outras com artistas locais e aqui destacava também os moon set habitualmente estamos habitados ao sunset no verão teremos também o moon set precisamente nesta zona do cureto do jardim público com artistas locais portanto vincadamente para um público mais jovem sem prejuízo de todos os outros poderem assistir tem momentos com artistas locais tem momentos com DJs tem momentos de karaok portanto dá para a família toda poder também participar ao longo desta época natalícia não faltam motivos para visitar Viana do Castelo Viana do Castelo foi das primeiras cidades a entrar no espírito natalício a iluminação foi ligada em cerca de 30 ruas do centro histórico fazendo com que o Natal chegasse mais cedo à capital do Alto Minho é Natal e por esta moldura humana acreditar que vai ser um Natal melhor ainda que os outros com os vianenses já aderirem ao que são as iniciativas neste caso uma iniciativa conjunta da associação comercial Viana do Castelo com a Câmara Municipal é bom começar acho que começamos muito bem com a inauguração da iluminação de Natal de 2023 acredita que com estas atividades e com a iluminação as pessoas vão andar com menos desânimo pelo centro histórico da cidade eu acredito sim o grande objetivo é esse é criar um ambiente um espírito natal para que realmente nos possamos deslocar ao centro histórico possamos visitar as nossas lojas os nossos comércios no sentido de promover comércio tem este objetivo principal é criar todo este ambiente esta ambiência esta mobilização este espírito natalístico é um espírito de felicidade de socialização de ambiente familiar naturalmente precisamos de luz precisamos de cor precisamos de ritmo e no fundo é o que se pretende fazer que é com a programação e a animação intergeracional com também com a iluminação com esta no fundo esta agregação esta compilação música luz ritmo acho que está criado o ambiente para que se possa viver não só naquela semana mas efetivamente o mês de dezembro consumindo visitando o nosso centro histórico visitando o nosso comércio naturalmente para ficarmos todos satisfeitos as iluminações e ornamentações do centro histórico vianense assumem um papel muito importante nesta época festiva para o comércio tradicional local o natal já é uma época pronto que tem algum ganho de vendas e com esse tipo de promoção da câmara municipal associada à associação empresarial obviamente que potencializa pessoas a andar a ver os espetáculos o comércio aberto portanto é sempre um agravamento da faturação eles acabam vendendo mais e pronto é o que a gente deseja para eles com esse tipo de ação esta iniciativa da câmara municipal e da associação empresarial é mais um ponto de referência para quem visita a Viana do Castelo a iluminação natalícia estará ligada até 10 de janeiro com espetáculos multimédia e iluminação sincronizada na avenida principal da cidade e no anfiteatro do Jardim Marginal junto ao Rio Lima Viana do Castelo vai contar entre os dias 8 e 23 de dezembro com um mercado de Natal que se divide entre a Praça da República a Praça da Liberdade e o Jardim Público toda esta programação é preparada para os vianenses para as famílias para as crianças para assim criar este ambiente positivo de alegria de cor de ritmo de ruído também porque sem ruído efetivamente não há o cumprimento do espírito natal desta vivência todas as experiências que nós naturalmente pretendemos proporcionar a microeconomia vianense caderil cumprindo as regras mantendo este espírito e criando este espírito natalício naturalmente acho que fomos felizes na concepção na execução e agora esperemos que efetivamente no cumprimento do período de programação a visitação seja na medida que está a acontecer hoje naturalmente o mercado natal promovido no âmbito da programação Viana Coração do Natal da Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação Empresarial em parceria com a Viana Festas tem 40 expositores que se vão dividir nas duas semanas pelas duas principais praças da cidade também o Jardim Público contará com expositores dinamizando esta área integrando a animação musical e infantil programada para o coreto a ideia também é irmos introduzindo fatores de atratividade novos ano após ano notamente não faz sentido ser uma programação estática senão ela torna-se repetitiva e deixa de ser apelativa e atraente e nesse sentido acho que temos também que ter capacidade e imaginação para irmos incorporando pequenos apontos que naturalmente que tornem esta programação mais densa mais mobilizadora e mais atraente naturalmente é isso que pretendemos é que haja fator de surpresa todos os anos só assim é que conseguimos convocar e atrair atrair os mesmos visitantes e mais que é isso também que interessa Viana Coração do Natal conta com 88 eventos para promover a cidade e o comércio tradicional durante a época mais mágica do ano com algumas novidades a pensar nas famílias centenas de crianças invadiram a tenda de Natal instalada na Praça da Liberdade em Viana do Castelo para assistir à chegada do Pai Natal uns aguardavam ansiosamente para o ver outros vieram assegurar-se de que os seus presentes estavam a caminho Ah, eu queria ver o Pai Natal Mas também trouxeste um assessorio no talício Sim Já foi pensado nisso? Já Peguei uma moneca da Barbie de sereia peguei um gato e peguei um biquinho de cinderela Eu vim a sair e ela viu e disse a avó também quero ir e pediu a avó para vir connosco para vir ver o Pai Natal E é daqui de Viana mesmo? Sou de Santa Marta E o que é que acha deste tipo de iniciativas aqui para a cidade? Bom, muito bom muito bom bom para as crianças e para a gente não é só para as crianças para a gente adulta para todos A chegada do simpático velhinho de barbas brancas foi antecipada pela atividade Laços de Natal protagonizada pela cantora Áurea através da leitura de três contos de Natal O primeiro é maravilhoso porque eu já estive em Viana de Castelo a cantar e chegámos aqui e recordámos logo o primeiro concerto que fiz cá e agora poder vir num contexto completamente diferente que é o de alegrar um bocadinho uma tarde para estas crianças e curtir um bocadinho a magia do Natal porque eu sou apaixonada por esta época é a minha época favorita do ano é a altura que para mim simboliza família e estar com os meus que se vai tornando cada vez mais difícil com o passar do tempo por causa dos nossos trabalhos das nossas rotinas das nossas vidas então é uma desculpa perfeita para todos nos encontrarmos e matarmos de saudades A iniciativa do município e da Associação Empresarial de Viana do Castelo decorreu no âmbito da programação Viana Coração do Natal E recordamos assim através destas quatro peças o que é isto de Viana Coração do Natal podemos ouvir o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo Luís Nobre que também se vai juntar a nós nesta emissão especial também ouvimos o presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo Manuel Cunha Júnior o vereador da cultura também a Áurea com a chegada do Pai Natal são sensivelmente 88 eventos que marcam esta época natalícia que antecede o Natal prolonga até a passagem do ano e já em 2024 até depois dos reis porque a programação está patente até ao dia 7 de janeiro de 2023 também recordar que está a decorrer um concurso no comércio tradicional vianense que já no ano passado mais de 15 mil pessoas concorreram através dos talões que depositaram na tombla para serem sorteados com vouchers Mário participaste nesse concurso? Claro tenho que participar toda a gente tem que participar é uma forma de digamos ajudar os comerciantes porque este é também um evento que visa exatamente ajudar os comerciantes e neste período em que há uma maior potência para que as pessoas possam fazer compras para que possam oferecer algo enfim a todas aquelas pessoas que no dia a dia vão estando connosco e portanto essa é uma forma de participar e de ajudar o comércio local é exatamente comprar e depois também poder ter alguma retribuição digamos assim com esse sorteio que é realizado exatamente porque aliás o comércio tradicional é digamos assim é resiliente porque está sempre dependente das condições meteorológicas porque não é muito confortável andarmos nas ruas com chuva e são estratégias e formas que o município juntamente com a associação empresarial encontra para que nesta época natalícia os vianenses e não só porque temos tido imensos imensos turistas de vários pontos do país e até espanhóis e já agora com essa nota que é importante referir já o dissemos na nossa primeira ou logo na abertura desta nossa emissão que este ano o tempo ajudou São Pedro esteve também com este evento digamos assim porque tem estado dias magníficos um sol bonito uma temperatura muito agradável e isso faz com que muita gente ande na cidade sobretudo ao fim de semana tive uma ocasião ainda no fim de semana passado de estar na cidade tanto no sábado como no domingo e são de facto milhares de pessoas que percorrem as principais artérias do centro histórico da cidade de Viana do Castelo e portanto é algo muito importante ver também a convivência e lembrar que ainda estamos numa fase em que se aproxima um fim de semana temos as compras muitas delas ainda vão ser feitas há um conjunto também de digamos de eventos que vão ajudar a trazer ainda mais gente para Viana do Castelo eu recordo que já amanhã sábado teremos a São Silvestre de Viana do Castelo que a Viana TV vai também acompanhar somos média partner e vamos estar em direto também durante toda a tarde e até o início da noite acompanhando a décima edição da São Silvestre que vai ter mais de 1500 participantes o número já ultrapassou esses 1500 que era o número que tinha sido avançado pela X-Life a entidade que organiza essa prova em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo mas também há depois o Viana, Moscatel e Banana no dia 24 que também será acredito um ponto de encontro para muita gente o ano passado e voltando um pouco atrás a Eduarda choveu muito muito mesmo mas as pessoas ainda assim participaram eu pelo menos participei participamos nós marcámos presença não falhámos mesmo com a chuva mas este ano aliás já falámos em off que possivelmente este ano o Viana, Moscatel e Banana vai bater vai bater o recorde do ano que antecedeu ao Covid que depois houve essa interrupção devido à pandemia mas tem tudo para correr bem e lá está para convidar as pessoas a virem até Viana até ao centro há muita coisa muito artesanato que possivelmente muitas pessoas desconhecem temos por exemplo onde nós nos encontramos é visível é notório a qualidade do trabalho do artesanato que os vianeses neste caso fazem já agora é importante também dizer e só para adiantarmos aqui alguns dados que ainda vamos falar ao longo desta nossa emissão para além do dia de 24 dia 24 em que teremos o Viana, Moscatel e Banana que vai ter digamos como ponto central a Praça da República também teremos a passagem de ano que será na tenda numa tenda aqui perto do local onde nos encontramos teremos também no dia 1 de janeiro o concerto de ano novo no Teatro Municipal Sá de Miranda às 5 da tarde com a Orquestra Filarmónica de Praga com entrada gratuita portanto são muitos os pontos de interesse para este evento uma das coisas e uma das tradições digamos assim do Natal é o Bom Rei são enfim todos aqueles doces de Natal e a nossa primeira convidada é exatamente a alguém Eduarda que marca também a cidade de Viana do Castelo Exatamente falar em Viana do Castelo é falar na pastelaria toda a gente conhece ali situada na avenida Manel Natário Zé Natário o nós que já tenho a dona Regina Natário dona Regina boa tarde obrigada por se ter por se ter por se ter juntado por ser juntado a nós neste programa uma pessoa que já nos é muito querida ao longo do ano vamos lá falar então de tradições como é que está a pastelaria nesta altura do ano Neste momento a gente está a aceitar encomendas estamos a fazer as encomendas para o próprio dia ou para o dia de ceia de tudo que é possível e que nós e que nós nos nos vincamos mais é o bolo bem pão de ló torta de Viana que é certificado é um dos produtos que está certificado como sendo doce típico como sendo doce típico de Viana bolo folhado bolas sidónios tudo o que nos é pedido nós tentamos fazer principalmente agora neste momento estamos só a dedicar-nos àquilo que tem mais peso para esta altura há certas qualidades que nesta altura não fazem tanto sentido embora as pessoas procurem mas é muito menos quantidade neste momento estamos a aceitar encomendas além disso estamos a porta aberta para atender todos os nossos clientes os quais desde já agradeço a fidelidade que eles têm para connosco eu costumo eu costumo dizer que esta altura de Natal é uma altura em que nós vemos o nosso feedback como os nossos clientes têm a fidelidade gostam dos nossos produtos e apesar de ser uma asata muito grande para mim é uma grande responsabilidade mas é um prazer muito grande que eu tenho em atender qualquer pessoa que procure os nossos produtos para mim enche-me o coração tento fazer o meu melhor se fazer a vontade aos clientes e pronto e é isso que nos tem feito crescer o bolo rei continua a ser o forte desta altura do ano embora vocês têm também outro tipo de doces tem o bolo rei normal temos o bolo rei e a rainha que é só com frutos secos temos o bolo rei de chocolate mas o tradicional é o que impera diferentes tamanhos mediante o número de pessoas que as pessoas têm em casa e pronto e é isso que eu também tenho a dizer que graças à equipa de trabalho que eu tenho a trabalhar comigo só assim é que eu consigo ter este impacto porque eu sozinha não fazia nada e com eles faço tudo pronto e aproveito não sei se me querem fazer mais alguma pergunta falar de uma produção de quantas dezenas não sei por onde é que podemos por que medida podemos quantificar se por quilos o venda é vendido por quilo mas e média por dia estão a produzir é um dia forte não é porque temos a noite toda para trabalhar para as encomendas mas mil quilos mais ou menos do bolo rei assim no geral o pão de ló também é muito procurado nesta altura o nosso pão de ló é muito bom e é tudo isso que eu disse é tudo é tudo bom e a gente faz com todo com todo o e penho máximo como nós podemos fazer e não pode faltar nada eu chego à fábrica se não gosto não saio não saio da fábrica porque eu não gostava eles às vezes dizem-me assim mas a dona gente não gosta mas gosta eu não quero eu não quero isso não gosto disso não vou vender isso pronto e é isso de crise se há crise se não há crise nesta altura tem essa possibilidade de quantificar se está a mais procura se há menos procura que em anos anteriores consegue ter essa ideia nesta altura realmente ouço falar em crise o que eu noto é que as pessoas reduziram um bocadinho ao tamanho ou à quantidade se levavam 2 kg levam 1,5 kg no meio eles vão dizer a pessoa não diz que é por causa da crise mas nota-se mas a procura toda a gente leva um bolinho rei nem que não seja um bolinho rei pequenino é porque natal sem bolo rei não é natal é um dos principais bolos que tem que estar na mesa de natal muito bem muito obrigada por ter vindo até aqui por nos ter deixado este testemunho e naturalmente desejar-lhe um bom natal muito prazer aproveito esta oportunidade para desejar a todas as pessoas amigas a todos os nossos clientes colaboradores um santo e feliz natal e com muita saúde muita paz que eu também preciso e eu gosto que as pessoas também estejam bem só para terminar acordar as pessoas ainda está a aceitar encomendas eu puse até hoje mas normalmente até amanhã ao meio dia mais ou menos até amanhã ao meio dia depois não quer dizer que a gente não tenha mas é uma incerteza muito obrigada bom natal muito obrigada a dona Regina nossa convidada a primeira convidada nesta emissão especial de Natal da Viana TV aqui a partir da tenda montada na Praça da Liberdade em Viana do Castelo a falarmos um pouco do Bolo Rei e de facto a pastelaria a pastelaria Zé Natário é uma referência naturalmente que haverá e não queremos estar aqui a desprestigiar também outras outras digamos empresas que se dedicam também ao fabrico do Bolo Rei e de outros artigos para esta altura do Natal mas claramente estamos a falar de uma marca que tem muitos muitos anos muitos e longos anos de tradição em Viana do Castelo e o Bolo Rei é algo que enfim goste-se mais ou goste-se menos e Eduarda toda a gente gosta de ter na sua mesa de Natal exatamente aliás eu costumo dizer que o Bolo Rei é aquela sobremesa que com a idade uma pessoa vai aprendendo a gostar falo por mim porque acho que é mesmo uma marca desta época natalícia que não agrada a toda a gente mas falar de Natal sem falar de Bolo Rei não é de todo possível Bom já tivemos aqui a Dona Regina Natário responsável da pastaria Zé Natário para nos falar do Bolo Rei vamos ter já o dissemos muitos outros convidados para falarmos do que está aqui a acontecer daquilo que ainda vai acontecer volto a lembrar da São Silvestre da noite de passagem de ano teremos aqui os promotores da passagem de ano vamos ter também o teatro vamos falar também de cultura e de teatro da apresentação para o próximo ano do Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana de Castelo também vamos ter aqui o seu responsável digamos assim para nos falar um bocadinho daquilo que vai ser essa programação de Natal vamos ter música e música é verdade vamos ter música também aliás aqui já agora fica essa nota aqui neste espaço mesmo em frente ao local onde nos encontramos vai também ter lugar um concerto portanto para quem estiver a acompanhar-nos eventualmente seja aqui na cidade seja até em casa aqui nesta tenda montada na Praça da Liberdade vamos ter um espetáculo que deverá começar por volta das 4 da tarde segundo o João Saber e portanto será também o momento de podermos ter aqui um momento musical neste direto mas começámos o programa eu a Eduarda e também a Isabel exatamente e agora é a altura de sabermos o que é que anda a fazer a Isabel acho que ela ainda está perto mas vamos lá ver onde é que está a Isabel entretanto estava aqui a passear pela Praça da Liberdade e deparei-me com aqueles presentes de última hora mas sempre com um cunho regional não é Sandra? é verdade muito boa tarde fala-nos aqui um bocadinho deste projeto como é que se chama o projeto há quanto tempo existe e como é que isto tudo começou? bom a nossa marca chama-se Coisas com Gosto e começou em 2007 com um desemprego da minha parte e comecei a tentar fazer alguma coisa não é? e começámos com a Deco Paz que era mais conhecida nessa altura até que em 2009 decidi-me candidatar à Feira de Artesanato da Senhora da Agonia e para aquela feira decidi fazer algumas pecinhas com o coração de Viana e apercebi-me que essas peças tinham uma grande saída não é? porque estava a mostrar com a filigrana com os bordados regionais e as pessoas tiveram uma grande aderência portanto daí deixámos a Deco Paz do lado e começámos só a fazer as peças com a filigrana com a imitação da filigrana e os bordados de Viana e deixem-me aqui dizer quem está a ver lá por casa que temos precisamente aqui a Senhora da Agonia representada e temos também um presépio que para mim é curioso temos a Maria e o Manel representados como Ninos de Jesus no coração de Viana É verdade foi uma ideia nossa foi há 5 anos atrás quando o Museu de Traje lançou um desafio a todos os artesãos aqui da zona para fazermos um presépio para participar num presépio da natividade acho eu mas um presépio que representasse o nosso trabalho daí vira a ideia que já tínhamos o coração de Viana e fazer o Manel e a Maria com o Menino Jesus à frente e em cima do coração de Viana Mas além do presépio temos também uma caixinha temos molduras para fotografias portanto a originalidade não para não para e como é tudo feito à mão tanto qualquer peça de madeira seja ela de tamanho cor dá sempre para fazer porque é tudo feito à mão não é nada já pré-feito é tudo feito por nós e nenhuma peça é igual à outra e elas são muito parecidas tudo bem mas iguais não são esta caixa por exemplo tem uma particularidade esta é feita pelo meu marido não sou só eu que faço parte das coisas com gosto é o meu marido também e esta caixa está a representar as saias dos nossos trajes e há uma curiosidade é que estes estes bordados que estão aqui representados alguns riscos são os riscos da minha mãe de quando ela abordava porque a sua mãe também já abordava portanto isso é um bichinho antigo já 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 eu sou do Cardielos e é conhecida pela terra dos bordados e então resgatámos os riscos dela estava guardada nas latinhas das bolachas e começámos a aplicar os riscos dela e alguns alguns dos desenhos são originais dela e começámos a aplicar isso nas nossas caixas portanto assim tenho uma boa história acho eu e por exemplo se eu quisesse recomendar aqui alguma coisa para a equipa da Viana TV o que é que recomendaria para oferecermos aqui no Natal? olha por exemplo temos a nossa novidade já foi do ano passado mas este ano temos ainda muita mais variedade os nossos mini bastidores tanto tem com o coração de Viana em várias cores portanto para para seguir a decoração de cada pessoa que tenha portanto tentámos ter uma grande variedade e depois temos também os presépios tanto em pequenino como em grande também temos também outra outra novidade também que são os os corações que dão para ser personalizados com o nome antes de quiserem oferecer a uma família para pôr no pinheirinho acho que fica uma prenda original e mais ninguém tem uma igual Muito bem olha Mário e Eduardo eu fico por aqui decidam por aí o que é que querem escolher que eu acho que vou levar daqui uma prendinha para a Viana TV O artesanato ser aqui mostrado pela reportagem da Isabel Marques ela que vai andar pelas ruas de Viana do Castelo pela Praça da República também aqui pela Praça da Liberdade e também pela Marginal para tentar conhecer alguns dos expositores que estão também presentes neste mercado de Natal vamos ter muitas mais reportagens ao longo desta tarde nesta emissão especial da Viana TV a partir da tenda montada aqui na Praça da Liberdade já o dissemos aqui a Viana tem sido tem sido visitada por muita gente sejam os vianenses que saem para conhecer este mercado de Natal mas também muita gente que vem de fora muitos estrangeiros e vamos falar de turismo não é Eduarda? Exatamente É o nosso próximo convidado Já temos aqui connosco o nosso próximo convidado para falar de turismo e digamos que vestido a rigor clubismos à parte mas vestido a rigor connosco já temos o Nono Robani Nono boa tarde obrigada por estares aqui aqui connosco falar em Viana no Natal já é falar em turismo Boa tarde a todo o auditório da Viana TV e parabéns pela iniciativa porque acho que as pessoas que não podem vir a Viana e que estão se calhar longe os imigrantes as pessoas de Viana que trabalham fora merecem conhecer que Viana está de facto uma referência a nível de Natal eu recebo todos os dias contactos de pessoas da Galiza de vários pontos do país que querem ainda saber até quando é que vão estar as luzes e os espetáculos multimédia até quando é que estão os mercados de Natal horários da pista de gelo ou seja realmente e desde o início do mês de Dezembro tem sido muitas 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 requisições para as pessoas virem ver o Natal a Viana do Castelo Certamente também já reparaste uma coisa que eu preparo Estar aqui todos os dias na Praça da Liberdade ao final da tarde é que não houve ainda um único dia que não existissem pessoas a assistirem ao espetáculo de multimédia ou seja todos os dias o espetáculo de multimédia e a própria iluminação aqui na nossa avenida é uma novidade para alguém e acho que isso é fruto de um excelente trabalho e a prova de que realmente Viana do Castelo está a ser procurada Sem sombra de dúvidas acho que é uma boa aposta da Câmara Municipal da Associação Empresarial e de todos aqueles quanto apostaram neste formato tendo aqui na Praça da Liberdade acho que está espetacular a Pista de Gelo a Feira de Artesanato este palco que tem recebido aqui artistas desde músicas contos de Natal programas diretos aqui dos meios de comunicação social e eu acho que é espetacular e também é espetacular vermos que temos gente a marcar Vira Viana na altura entre o 1º de Janeiro e os Reis porque há muita gente que ainda continuará de férias e que liga a perguntar olha mas ainda há coisas para ver e o que é que vai acontecer e isso é realmente uma aposta ganha aqui do município Portanto Viana do Castelo eu diria que tem mudado um bocadinho porque nós temos essa perceção quem anda na cidade que Viana é hoje uma cidade que tem gente de muitas nacionalidades isso traz claramente mais pessoas para a cidade traz também uma forma diferente de olhar para a cidade tu estás ligado ao turismo e tens esse digamos esse contacto como é que tu olhas para essa digamos para essa forma diferente de olhar para quem nos visita e para as pessoas que estão connosco É assim o turismo tem-se revelado uma dinâmica muito importante para a economia da cidade e da região e realmente não é muito normal nós estarmos no início de dezembro ou a meio de dezembro e estarmos a receber pedidos de visitas excursões gente a perguntar quais são os restaurantes que vão estar abertos na Consoada ou hotéis ou programas de passagem de ano porque realmente é muita gente de fora a querer vir passar estes momentos que tradicionalmente até se passa mais em família mas na cidade eu penso que se tem feito muita coisa é muito bom não são só espanhóis temos aí muitos alemães por exemplo gente que vem da Bélgica da Suíça brasileiros alguns que já são residentes em Portugal mas noutros pontos do país e que ouviram falar do Natal de Viana e querem vir cá eu acho que é uma coisa espetacular e é bom para o comércio é bom para a restauração para os hotéis e para a dinâmica da própria cidade e acredito que haja ainda margem para para digamos assim trazer ainda mais gente aumentar esta frequência da cidade porque eu acho que as cidades vivem de pessoas naturalmente bom agora isto é o direto é o direto é o direto as cidades vivem das pessoas e muitas muitas vezes nós ouvimos dizer que em Viana não se passa nada em Viana não acontece nada que é uma cidade morta mas aquilo que se tem visto nos últimos tempos parece-me ser um bocadinho diferente e portanto começa aqui também a haver uma forma diferente de olhar para a cidade tens essa perspectiva eu acho que sim acho que os próprios vianenses já se aperceberam disso a cidade obviamente como todas as cidades tem momentos mais calmos momentos mais efusivos e mais movimentados mas Viana realmente acho que não nos podemos queixar de falta de atividades ou de oferta cultural divertimentos nós vimos esta semana quarta-feira teve cá Amaro foi a apresentação do programa para 2024 do Teatro Sá de Miranda e de janeiro a partir do dia 1 até dezembro já foram apresentadas uma série de atividades culturais espetaculares e muitas delas mesmo imperdíveis eu diria fora isso temos a noite de passagem de ano temos tido sempre sempre desde maio mais ou menos maio a partir da Páscoa em diante sempre todos os fins de semana atividades para fazer festivais concertos atividades desportivas este ano ainda mais com a cidade europeia do desporto mas a verdade é que Viana tem sempre algo para oferecer é um bom motivo para visitar a Viana do Castelo para vir a Viana do Castelo e sentir de perto de tudo aquilo que nós estamos a falar lembraste-me agora Mário que me esqueci de entregar o nosso sorcinho de Feliz Natal à Dona Regina Natário fica aqui também o compromisso que vou entregá-lo quando terminarmos o programa entregar e eu vou lá e entrego eu a ti vou-te entregar o teu ok que bonitinho que bonitinho todo o natalício é um programa é um docinho agora para esta primeira altura é muito giro e agradecer-te uma vez mais por ter estado aqui conosco e uma mensagem agora queira deixar ficar aqui às pessoas de Viana do Castelo a mensagem é que todos os vianenses e todos aqueles que nos estão a ouvir tenham umas boas festas acima de tudo que seja um momento também de se reencontrarem consigo mesmos com paz enterrar se calhar algumas guerras mais antigas e falar mesmo em paz e assumir a paz como algo realmente importante para 2024 porque em 2024 temos que estar todos bem e de saúde para terem um ano ainda melhor que 2023 que é o que eu desejo a todos os vianenses e a vocês obviamente umas boas festas e que esta equipa que está aqui na minha camisola possa celebrar um campeonatozinho já que é só muito de vez em quando que seja já para o ano já iremos passar o Natal bem vamos ver o ano exatamente Nuno foi um prazer muito obrigado muito obrigada boas festas para ti para toda a família Nuno Robani estar aqui em direto nesta emissão especial de Natal a partir da Praça da Liberdade em Viana do Castelo nesta tenda que recebe esta transmissão da Viana TV turismo foi um dos temas que abordamos nesta conversa com o Nuno Robani muita gente aliás vamos tendo aqui algumas imagens acredito eu daquilo que se vai passando aqui as pessoas vão entrando os miúdos vão se divertindo ali na pista de gelo as pessoas vão passando aqui por estas tendas digamos assim que vão aqui mostrando algum do artesanato aliás a Isabel Marques já esteve numa dessas tendas e agora vamos ter uma segunda passagem pela Isabel exatamente até porque a Isabel ainda está aqui connosco na Praça da Liberdade na tenda gigante que está montada aqui na Praça da Liberdade e acho que neste momento a Isabel está ali de volta do mel mas vamos confirmar há quem decida também adoçar este Natal com um mel caseirinho não é senhor José? é verdade sim senhora ainda bem que é assim as pessoas bem procuram os produtos naturais dentro do possível não é? e o mel é um produto essencial agora para a altura de Natal para fazer as as rebanadas e para fazer as doçuras de pronto nesta época natalícia não é? e aqui a sua casa chama-se mel flor de Viana explique-me aqui um bocadinho como é que surgiu este projeto este projeto surgiu há cerca de 5 anos desta parte não é? eu comecei a trabalhar mais na área da apicultura comecei a desenvolver a parte do mel e depois fui pronto aos bocadinhos criei a marca tenho a marca que está resistada não é? e tento levar as coisas ao mais puro possível não é? isto é um produto que é essencial para a saúde das pessoas não é? tem os seus benefícios e pronto dentro disso trabalho no dia a dia para melhorar cada vez mais pronto esta área não é? que é mesmo assim e o? se bem que na apicultura cada vez estamos com mais problemas devido às invasoras que vêm-nos dar cabo da amelha cá não é? mas pronto e o José também é daqui de Viana e também já reparei que tenta também pôr aqui por menores regionais também nos frascos já que sou de Viana tenho que e o orgulho de ser em Viana tenho que também passar às pessoas que vêm fora daqui não é? para que levem um biminho daqui assim e se lembrem que estiveram cá em Viana por um bom motivo não é? e que voltem cá para o Anze mas com mel também consegue fazer ali umas velas e também são bem natalícias exatamente eu estas velas são melas 100% de cera da amelha que é a cera que é extraída ao retirar o mel reaproveito a cera e formo estas velinhas para decoração ou para pôr pronto o que as pessoas bem intentam não é? e isto dá-lhe muito trabalho certamente dá um bocadinho de trabalho mas também sem trabalho não temos nada não é? e isto são pequenos pormenores que ficam bonitos e já que temos que tentar tirar o máximo proveito da área que temos que é uma área que não é rentável e então temos que levar ao limite tudo o que for possível para termos estas pequeninhas coisas não é? sim porque também temos aqui o chupa com mel licores não é? os rebuçados artesanais também são feitos à base de mel chupas licores os licores têm o licor de mel aguardante com mel e depois outros derivados já que estão numa área que estão bem assim não é? têm o licor de café licor de limão licor de cereja licor de menta licor de morango falta-me o mirtilo e falta-me o mirtilo também pronto são coisas que uma pessoa já que está dentro desta área tenta e tudo biológico tudo biológico lógico exatamente as abelhas claro que uma pessoa tem para tratar delas tem que há certos tipos de tratamentos não é? tem que ser feitos senão ficamos dizimados das abelhinhas não é? e as abelhas são essencial para a humanidade não é? nós sem abelhas não sobrevivemos e porquê não lá está a dar aqui também um presente de tossinho estamos quase a chegar ao Natal porquê não dar uma vela porquê não dar um frasquinho de mel não é José? faça aí o convite para casa exatamente fazer um pequenino cabasco um bocadinho de mel uma velazinha uma compotazinha pronto para as pessoas também adorçarem a voz não é? nesta época da Salícia vem-nos ajudar não é? vem-nos ajudar que nós vivemos disto não é? nós vivemos disto e todas as pequenas ajudas que hajam uma pessoa que consegue levar melhor um bocadinho a vida não é? muito bem fica aqui o convite do Sr. José e foi este o testemunho do Sr. José que conversou com a Isabel está aqui na Praça da Liberdade na tenda mel flor de viana com chupas licores repressados de mel olha Mário repressados de mel depois no fim do programa convém passares porque atacado para a tua tosse exatamente mas agora dá para continuar com a emissão já ouvimos aqui alguns acordes vamos ter música também se calhar ao longo desta nossa conversa vamos ter aqui um pouco de música já estão nos ensaios já estão nos ensaios portanto vai ser vemos também aqui a pista de gelo mas agora e o nosso próximo convidado é o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo Luís Nobre que chegou agora mesmo aqui para nos falar um bocadinho porque naturalmente há que falar um pouco daquilo que está a acontecer em Viana e falávamos há pouco já com a Dona Regina da Pastelizia Natal e também com o Dono Romani sobre aquilo que tem sido o movimento sobre aquilo que tem sido todo este mercado de Natal e de facto vive-se em Viana o Natal está a viver-se em Viana o Natal e acho que isso é muito positivo Boa tarde a todos naturalmente que era essa ambição que tínhamos era criar o ambiente o espírito o ritmo a cor a alegria a disponibilidade também para nos reunirmos para partilharmos para consumirmos era também um dos grandes objetivos e acho que sim acho que resultou com as inovações também foram introduzidas com os agentes locais sejam os agentes musicais sejam os culturais sejam os agentes económicos eu acho que era importante nós com a nossa identidade fazendo diferente criando condições para visitação num primeiro momento como digo sempre aos vianenses nós tomamos as decisões e animamos para primeiro vivermos nós vivenciarmos nós esses momentos mas naturalmente também criar o ambiente na cidade para quem chega para quem nos visita sinta que efetivamente a cidade está preparada estamos todos mobilizados para viver um momento que é um momento muito particular o Natal tem esta perspectiva de agregação de deslocação de ambientes familiares intergeracionais onde crianças e jovens e menos jovens convivem e encontram momentos de prazer de partilha de felicidade eu acho que sim acho que foi foi conseguido Viana foi digamos das primeiras cidades a entrar em força no Natal também é importante marcar essa digamos essa ou dar um sinal de força porque Viana por aquilo que tem sido feito nos últimos anos claramente quer criar aqui uma marca e este ano foi um ano em que por diversas razões até pela questão da cidade europeia do desporto e por outros eventos que aconteceram em Viana do Castelo foi uma cidade muito procurada por toda a gente e há portanto há que manter essa marca é importante manter essa marca sem dúvida naturalmente o desporto dominou 2023 mas não podíamos deixar de celebrar de preparar a cidade para outros momentos que já vinham sendo onde aconteciam efetivamente momentos como este e naturalmente que não podemos perder não é por termos sermos cidade europeia do desporto 2023 que iríamos deixar de realizar os outros eventos não eu acho que nós temos que realizar eventos dar-lhe consistência dar-lhe atualidade incrementar ter aqui um fator de novidade de inovação todos os anos que é para também despertar continuar a despertar a curiosidade de quem já veio mas também de quem perante o que é o apelo e também a mensagem que é levada para quem nos visitou no ano anterior possa depois viver a experiência no ano seguinte e sim nós temos que ter essa capacidade e os eventos nomeadamente neste período de Natal tem que ser cada vez mais competentes e mais apelativos mais inovadores nós interpretamos que todas as cidades estão a fazer o mesmo temos aqui na Galiza que é um público que nos visita com grande facilidade e com grande frequência e naturalmente nós temos que fazer algo diferente algo que seja que as pessoas sintam que é realizado ou preparado e realizado naturalmente com competência e com condições e apelo e o ambiente para voltarmos é muito difícil impactarmos de tal forma que leve a quem nos visitou possa vir cá no próximo ano naturalmente a iluminação será sempre diferente o momento musical que acompanha é diferente mas o mercado a feira seja o que for todos os momentos que nós proporcionamos seja na Praça da Liberdade seja na Praça da República terão sempre que ter novidade terão que se aproximar cada vez mais do que é o ambiente o que é o seu efeito cénico e isso percebeu-se relativamente à edição do ano passado para a dia deste ano houve esse esforço houve essa consciência e conseguimos materializar aproximarmos do que é o ambiente de Natal é cor, o ritmo a alegria a disponibilidade para consumirmos comprarmos para oferecermos para vivermos e experimentarmos iguarias todos estes artesãos trabalham com todo o carinho com todo o amor para ter efetivamente produtos diferenciadores que apelem ao consumo que seja uma opção que seja uma prioridade perante o que é hoje a oferta o comércio é muito alargado todo o comércio trabalha as suas montras escolhe os melhores produtos para influenciar o consumidor naturalmente todos estes artesãos têm que fazer um esforço muito maior diria suplementar para num ambiente novo que se cria criar esse ambiente contribuir com a sua participação para a concretização desse ambiente e ele resultar e só resulta se tivermos efetivamente visitação se tivermos a presença é bom já quase na parte final deste mercadinho vermos aqui efetivamente esta moldura humana é porque todos se dedicaram e se empinharam para que corresse bem e resultasse exatamente é um trabalho conjunto que agrega o mercado tradicional o artesanato oitenta e oito eventos que foram programados e agora vou pegar numa parte do discurso do presidente onde referia da vizinha Galiza depois de todo este trabalho e de todo este cuidado em criar esta programação como é que é ver que agora são os vizinhos da Galiza que procuram Viana do Castelo e que ficam encantados com a decoração de Natal e toda a programação de Natal de Viana A nossa cidade é fantástica nós efetivamente temos um património edificado temos uma uma qualidade de espaço público temos uma escala que é extremamente apelativa é confortável e qualquer coisa que nós introduzamos com cuidado com respeito no fundo toda essa identidade acaba por resultar e se já a cidade em si é motivo de visitação naturalmente com estes com estes preenchimentos com estas composições cénicas nos vários pontos da cidade com estes acontecimentos musicais de animação para as crianças tem introdução como a pista de gelo mas também o comboio o carrossel com o mesmo ambiente o espírito natalício do que é a origem do Natal do que é o simbolismo que o Natal representa a neve a arborização a iluminação tudo isso o Pinheirinho a arborização o Pinheirinho tudo isso efetivamente quase parece que é mágico e que nos transporta para um realismo que é que é o único que é aqui pela nossa pela nossa escala pelo nosso património mas por uma característica que eu acho que é muito nossa que é efetivamente esta capacidade que nós temos de receber somos empáticos facilmente criamos a relação fazemos que as pessoas se sintam bem por nos visitar reconhecemos a sua visita isso efetivamente faz a diferença por isso é que nós temos mais visitação da Galiza efetivamente a Galiza é um ponto de partida para visitar de Viana muito significativo nós temos consciência disso por isso é que também estabelecemos essa relação com eles promovemos efetivamente os eventos como este evento de Natal naturalmente na Galiza porque temos consciência da proximidade e da relação que existe entre estas duas regiões uma questão que tem a ver com aquilo que já muitas vezes tem sido abordado e há pouco também colocava essa questão a Viana é cada vez mais uma cidade multicultural cada vez temos pessoas de outras nacionalidades e uma das coisas com algumas pessoas que se vai com quem a gente vai falando além da beleza natural de Viana o rio o mar o monte enfim a hospitalidade das pessoas a segurança também que nós temos aqui e nesse aspecto de Viana tem crescido muito tem recebido muita gente de outros países é algo que também é importante para a cidade e é importante a cidade também está preparada para acolher também toda essa gente é efetivamente o que eu tentava dizer no início nós temos que provocar sensações e desejos de voltar porque é a melhor forma de promovermos a nossa identidade o nosso património os nossos eventos é efetivamente realizá-los concretizá-los com excelência e a partir dessa excelência quem nos visita interage leva uma mensagem positiva e vão ser promotores também do evento da cidade e é isso que nós temos de fazer cada vez mais e para isso precisamos da participação de todos não só os artesãos não só os agentes que estão já instalados na nossa cidade no nosso centro histórico todos nós temos todos os agentes os culturais também têm um papel fundamental esta capacidade que nós temos de ter agentes culturais que saem dos espaços das suas zonas de conforto do teatro dos salões dos espaços onde efetivamente as coisas ocorrem dentro de um controle e de um conforto que naturalmente quer para os músicos quer para os artistas é o ambiente natural é o espaço deles sair dessa zona de conforto para vir interagir no espaço público com todas as fragilidades que isso representa mas também todas as experiências únicas que essas participações e esses acontecimentos nos vários pontos nos proporcionam temos aqui estamos a assistir efetivamente ter a nossa alunos e ex-alunos da Arteam a tentar participar a criar em projetos projetos a solo com vários elementos a virem efetivamente a disponibilizar é algo extremamente importante e relevante também e que interessa destacar é hoje eu sinto que efetivamente há uma vontade de todos os agentes da cidade participarem nos acontecimentos da sua cidade na sua dinamização na sua na criação do tal ambiente em que todos nos sentimos bem sentimos que os eventos acontecem de uma forma positiva nós gostamos de interagir gostamos de participar e sentirmos também percepcionarmos a felicidade de quem está a viver mesmo de fora interagir as tunas as tunas na a nossa tuna de veteranos na semana passada ali na Praça da República estabeleceu um diálogo com um conjunto de espanhóis eles sentiram-se bem acolhidos cantar tocar músicas que são que são inspiradoras que são que fazem parte da identidade espanhola visitar uma cidade de Valência só muitos quilómetros chegar a Viana e passado alguns minutos sentirem que alguém se o está a receber com este detalhe de procurar a sua identidade cultural e proporcionarem fora da sua cidade essa identidade cultural e eu acho que isso é único e é isso que nós temos que fazer acontecer ainda mais temos a consciência que todos efetivamente somos importantes não é um somos todos efetivamente importantes e todos podemos influenciar positivamente e dinamizar e dar dignidade ao mercado de Natal a tudo tudo o que acontece e que é único é nosso e nós temos de saber valorizar cada vez mais Pouco melhor já está a começar o concerto arquiteto Luís Dobre e ele só pedir uma última uma nota ou seja uma mensagem que queira deixar aqui aos vianenses e a todos aqueles que nos visitam e também se calhar um convite para que este fim de semana ainda pode-se ouvir até Viana do Castelo reforçar este apelo de voltarem à nossa cidade de viverem toda esta programação todas estas ações estes momentos cénicos que nós criamos nos vários pontos do centro histórico para terem efetivamente as experiências que os levam a voltarem realmente nesta altura é uma normalmente o fim do ano é um momento de avaliação do que foi como decorreu nós vivemos períodos muito de muita incerteza hoje eles continuam mas eu sou um otimista e queria deixar uma mensagem efetivamente de esperança nós estamos atentos ao que são o que achamos e consideramos os domínios essenciais e as preocupações da nossa da família vianense e nesse sentido o nosso plano de atividade está pensado está preparado é o maior plano de atividade de sempre está efetivamente preparado para o encontro das necessidades das pessoas seja na área da habitação seja na área da mobilidade seja na área da saúde da cultura da educação e nessa perspectiva deixar efetivamente um ano e uma mensagem de esperança que efetivamente de 2024 concretize tudo o que é a nossa ambição depois termos feito uma avaliação do que fizemos em 2023 do que conseguimos em 2023 naturalmente projetar mesmo dentro de um ambiente internacional de incerteza projetar a nossa ambição em 2024 e que naturalmente ela proporciona este momento proporciona um momento de felicidade um feliz natal para todos mas essencialmente perspectiva um ano de esperança e de concretização em 2024 Muito obrigado bom natal um bom ano também teremos a ocasião de falar mais vezes naturalmente e já agora é uma oferta exatamente já agora temos uma oferta para o presidente também muito obrigado e pelo caminho para o município mas sim uma oferta simbólica que estamos a dar ao longo desta tarde a todos os nossos convidados é no detalhe e no pormenor que está a diferença muito obrigado muito obrigado com os votos de um ministro novo nosso convidado nesta emissão penso que vamos agora fazer uma curta pausa nesta nossa emissão vamos assistir também nós aqui um pouco ao conceito que está a decorrer nesta altura começou há alguns instantes agora vamos fazer uma pausa e depois voltamos a seguir dentro de alguns minutos não é Eduardo? penso que essa é a indicação que temos exatamente voltamos dentro de breves instantes com mais destaques mais reportagens até porque a Isabel continua a conhecer o artesanato a falar com crianças há muita 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 coisa para ver ainda ao longo desta tarde nesta emissão da Viana TV e estamos de regresso para esta emissão especial da Viana TV aqui na Praça da Liberdade também neste programa já falámos de tradições e falámos também de migrantes de estrangeiros que escolheram Portugal e neste caso Viana do Castelo para ser a sua nova residência e eu já me encontro bem acompanhada com o Osvaldo e com o Ollantai certo? que nos vão contar um bocadinho da história e de como é que chegaram até Viana do Castelo Osvaldo começo por si qual é a sua nacionalidade? a minha nacionalidade é Itália sou italiano cheguei aqui em Portugal em Viana escolhi Viana há três anos escolhi porque fiz um tour de Portugal mas não gostei do sul é mais quente Viana é o mesmo o mesmo nível de Roma onde vivia muito tempo e trabalhava em Roma está no mesmo nível da Europa e o clima é mais ou menos o mesmo mas aqui há o mar eu gosto do mar gosto muito do mar foi só o mar ou os vianenses sabem acolher de forma especial? a Viana foi muito acolhedora para mim porque deu-me a possibilidade de aprender português com cursos de idioma eu estudei muito mas a Câmara Municipal deu-me uma grande ajuda nesse sentido é o terceiro ano do Osvaldo a passar o Natal em Viana do Castelo com tradições portuguesas o que é que gosta mais daquilo que é tradicional português na ceia de Natal por exemplo? a sobremesa portuguesa a rabanada muito boa muito gosto de rabanada há muitas dojas que gostam de do Portugal mas nesta altura a rabanada para mim é a melhor sobremesa do Portugal então já sabemos que na casa do Osvaldo não vão faltar rabanadas não, não pode faltar e em Itália qual é a marca do Natal italiano? normalmente o doce mais conhecido na Itália é o panetone há uma longa história que nasceu no norte da Itália em Milão havia um cozinheiro que se chamava Tony ele adormeceu seu pai olhar aos doces que estavam a cozinhar no forno e nesta altura o doce se queimou e o chefe disse que vamos fazer agora para o chefe de Milão ele tinha uma ideia a massa com pastas com fruta cristalizada misturou tudo no forno e quando os comensais gostaram disse ah é muito bonito e foi o panetone 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 e assim nasceu o panetone relativamente à decoração da cidade alusiva a esta época natalícia aqui a este mercado natal o jardim marginal também a praça da república o que é que acha? acho que este mercadinho é muito bonito a luz é muito bonita os carros não gosto de carros na avenida principal mas vê-se muitas pessoas a pé na cidade sim muitas pessoas sim e agora para nos despedirmos ia convidá-lo a desejar feliz natal em italiano feliz natal e bom ano é quase igual é quase igual é quase igual italiano e português é muito parecido por isso não teve muitas dificuldades a aprender o português é isso agora vamos conhecer a história do Olantai tem que me recordar que eu já me esqueci Olantai há quantos anos está em em Portugal? há quatro anos há quatro anos que nacionalidade é? venezuelano o que é que o fez vir aqui para Portugal neste caso para Viana do Castelo Viana do Castelo foi a primeira opção quando decidiu vir com a sua família para para Portugal sim realmente tive a oportunidade de conhecer uma amiga que estava já aqui e falei com ela e me disse que era uma cidade muito bonita e que ela podia vir para cá com minha família é bom decidimos vir para cá e realmente nos gusta muito realmente é uma experiência bem hermosa ao princípio não foi fácil como todo mas graças a Deus já nos hemos ido adaptando à cultura e de verdade nos gusta muito Viana foram bem recebidos pelos vianenses sim realmente excelentes as pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer quando chegamos pessoas muito amáveis sempre pendientes de nós de ajudar de o que precisávamos de verdade que damos graças a Deus por isso por cada pessoa que nos ajudou o Natal é uma época de conforto de família de convívio de confraternização apesar de ser o quarto ano aqui em Viana do Castelo o que é que tem mais saudades do Natal venezuelano? realmente é a família minha família realmente tenho muitas saudades porque nesta temporada nós sempre nos juntávamos em torno da mesa para preparar a cena a cena navideña a cena de Natal estávamos todos reunidos primos meus avós meus tios meus irmãos e era algo bem bem hermoso de verdade que é algo que tenho muita saudade fala-nos de uma tradição que seja a referência da Venezuela a mesa por exemplo o que é que não pode faltar? sim um plato típico da Venezuela é la yaca la yaca de verdade que isso é nosso plato típico e tu podes dizer de que está feita la yaca consta de uma de farinha de milo recheia de um de um guiso de um cocido de porco leva aceituna leva uva passas e isso é cocinado em uma folha em uma folha de banana e fica muito muito sabroso muito gosto muito de verdade e isso é algo que nós não perdemos por supuesto sem deixar também de experimentar o plato típico português que é o bacalao sim então no dia 24 vamos ter as duas tradições juntas na casa do do Alental e da família sim realmente realmente damos oportunidade ao bacalao e da jaca por supuesto e da jaca não vem sola a jaca está acompanhada de um pão de fiambre e uma salada de galinha que se prepara salada de galinha enfiada galinha enfiada batatas e cenouros e bueno o acompanhante do prato principal que é a jaca estávamos a falar ainda antes de entrar para o ar para a nossa emissão especial que veio com a família que conselho ou que referência é que dá sobre Viana do Castelo a pessoas que estejam agora a chegar à nossa cidade a migrantes bom realmente Viana é uma cidade que se deixa querer realmente é uma cidade muito hermosa as pessoas realmente são muito agradáveis tem os braços abertos para receber a pessoa para ajudar para partilhar gostam muito de conhecer quando me diz ah tu és venezuela e como se dice esto em venezuela como se dizem venezuelano qualquer palavra e bueno realmente é uma cidade muito bonita muito calma muito tranquila e de verdade gostamos muito e bueno os migrantes que venham realmente adaptar-se à cultura aproveitar as bondades que tem Viana e bueno disfrutar de verdade dessa experiência após estar aqui e agora da mesma forma que fiz com o Osvaldo só que em italiano vou pedir para nos desejar um Feliz Natal a nós quem está a assistir à nossa emissão especial em venezuelano Feliz Navidad e um próprio ano novo também é parecido dá para perceber o Feliz Natal acaba por ser universal e desta forma vou despedir-me dos meus dois convidados também com direito ao miminho da Viana TV uma pequena um chocolatinho para tornar o regresso agora ao ao concerto mais mais doce nós vamos continuar a nossa emissão e agora vou ao encontro do Maio que já tem novidades para nós Muito bem foi Eduardo Alves que esteve à conversa com dois migrantes para tentar perceber de que forma é que estas pessoas passam o Natal aqui em Viana do Castelo já o dissemos aqui várias vezes nesta altura a Viana do Castelo acolhe muitos migrantes gente de muitas nacionalidades que estão a viver em Viana do Castelo que fazem aqui o seu dia a dia e naturalmente que agora é também o momento de muitas vezes se juntarem com culturas diferentes com formas diferentes de viver o Natal mas é para muitos um momento de comunhão e é algo que nós Viana TV teríamos também que assinalar nesta emissão especial de Natal aqui a partir da tenda montada na Praça da Liberdade em Viana do Castelo foram já vários os convidados que passaram aqui por este palco onde estamos instalados mas é também o momento de percorrermos outros espaços neste caso com Isabel Marques ela que está aqui nesta tenda e que nos vai agora falar e mostrar um pouco daquilo que se passa aliás na pista de gelo aqui na tenda da Praça da Liberdade em Viana do Castelo e perguntam vocês que estão aí em casa o que é que não pode faltar no Natal e a resposta é clara a pista de gelo e posso já dizer que na pista de gelo está já o pequeno Leandro de 5 anos então já gostou muito da pista de gelo sim e já caíste muitas vezes sim também mas é divertido na mesma sim e já falaste com os outros meninos não aqui o Leandro gosta mais de andar só na pista de gelo mas eu comigo também já tenho aqui a mãe do Leandro que está aqui a observar o filho e diga-me uma coisa o que é que acha desta iniciativa aqui por Viana do Castelo sim a iniciativa é boa sim é interessante sim neste momento já temos aqui mais um pequenito certamente daqui a uns anos é mais um aqui dentro é mais provavelmente sim e o que é que sentem a olhar para estas crianças e em ver esta felicidade aqui eles contam as horas para vir para aqui oh mãe quando é que vamos eles chateiam-me muito durante a semana para vir cá ah sim oh mãe quando é que é domingo para podermos ir lá outra vez ah eles gostam é bom a iniciativa é boa sim e é também certamente um plano familiar diferente digo eu certo certo sim mas não é só o Leandro que anda por aqui pela pista de gelo e comigo tenho também já aqui a Laura que já é um bocadinho maiorzinho que idade é que tens Laura? 11 e o que é que tens achado desta pista de gelo? está boa mas eu só não gostei por causa que é uma pista de gelo sem gelo não tem um bocadinho de graça ou seja tu gostavas mais de sentir aquele gelo eu disse que é isso porque eu gostava de sentir o meu congelado e és daqui de Viana? sou sou e achas que este tipo de iniciativas são positivas aqui para a cidade? são porque às vezes não tenho essas coisas aqui não há alguns anos não há e já trouxeste aqui os teus amigos o Jopra já está só aqui com os teus pais não sei se trouxeste algum familiar contigo? sim a minha mãe está ali ao fundo mas não conseguiste convencer a vir contigo? ela não consegue andar nisso nem eu imagina ela muito bem aqui fica uma sugestão de um plano há quem anda na pista de gelo mas há também quem fica aqui fora a observar há para todos os gostos estamos então de regresso aqui à tenda da Praça de Liberdade depois de Isabel Marques nos ter mostrado um pouco daquilo que se passa na pista de gelo que é um dos pontos eu diria preferidos dos mais pequenos que brincam muito aqui nesta pista de gelo instalada neste caso na tenda na Praça de Liberdade ali a câmara estavam ali a fazer sinal é aquela câmara ali que tem que olhar muito bem Eduarda temos mais um convidado nesta nossa emissão é verdade e o prometido é devido principalmente no Natal e connosco já temos o presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo que já fomos falando no decorrer desta emissão Manuel Cunha Júnior muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui presente neste programa especial de Natal e vamos começar por falar por toda esta programação que a Associação Empresarial juntamente com o município preparou para todos os vianenses e não só porque Viana do Castelo tem sido visitada por centenas de estrangeiros principalmente dos nossos vizinhos espanhóis muito bem Eduardo muito obrigado pelo convite nós é que agradecemos imenso essa oportunidade e sim há que se fazer justiça ou seja desde que iniciamos essa nova modalidade junto com a Câmara de reforçar o Natal em Viana hoje já somos três parceiros ou seja a Associação Empresarial a Câmara Municipal e a Viana Festas ou seja e acho que cada vez mais deveria ser assim quanto mais entidades envolvidas mais rico e uma divisão muito grande de trabalho acontece para que as coisas corram cada vez melhor portanto também tenho que fazer essa ressalva da Viana Festas porque é uma parceira muito muito estimosa no âmbito do Natal em Viana o Natal de Viana passou a ser um exemplo quando começamos em 2019 a questão desse grande investimento em iluminação e captação turística principalmente e obviamente dos nossos vizinhos nossos irmãos galegos fez com que todos os municípios envolvente de Viana do Castelo também se mexessem um bocadinho e hoje existe iluminação com investimentos camarários em todos os lados portanto nós achamos bem achamos que devia ser cada vez mais assim pronto até para combater um bocadinho esse estigma de Vigo e do grande investimento de Vigo e dizer que também temos excelentes iluminações e inovações no âmbito dessa atratividade turística temos um plano como é óbvio gostamos muito que todos copiem mas já estamos a começar agora a pensar em como que vai ser o próximo ano e já começamos a discutir com os nossos parceiros para que tenha uma grande alteração para o próximo ano portanto mais uma vez a captação de espanhóis que conseguimos em Viana foi fantástica e com uma alteração ao fim de 4 anos de trabalho pode ser muito mais interessante agora para o futuro com uma nova tipologia de parcerias e até muito mais investimento portanto vamos lá ver como a coisa ocorre para o próximo ano a falar falar que houve o cuidado de programar e de ter atenção também já falámos com o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo em agradar miúdos graúdos e conseguir agregar porque isto adeusenta o artesanato estes artesãos que estão aqui com o comércio com o comércio tradicional aliás neste programa o comércio tradicional foi uma das vossas principais preocupações para continuar a dar vida e a convidar e a apelar os vianenses a comprar no comércio tradicional até porque há um concurso que está a decorrer ainda salvo eu certo? Sim, sim, sim com certeza nós sempre partimos do princípio no âmbito da parceria com a Câmara de que a época natalista é uma época de família portanto eu até gosto de colocar a conotação de que tentamos fazer o possível para agradar as famílias e que as famílias andem com os filhos pequenos adolescentes e pronto das faixas etárias das faixas etárias todas para fortalecer mesmo a família que eu acho que é o âmbito do Natal e é óbvio que temos que fazer aqui uma animação de época completamente separada para poder agradar a todos né e eu também sou pai tenho dois filhos portanto quando agradam os meus filhos automaticamente me agradam portanto acho que o princípio é esse é fortalecer família obviamente o comércio tradicional pronto o centro histórico e principalmente a praça da república é o coração da cidade de Viana do Castelo é o centro histórico é um centro que tem tradições que se repetem há décadas até há séculos e temos que reforçar isso portanto no âmbito de uma parceria com a Câmara não só o Natal mas todas as ações que nós fazemos durante o ano como foi a criação da própria imagem do dia dos namorados como já foi um evento de Halloween que nós queremos reforçar também para 2024 ou seja tudo é pensado em criar procura pelo centro histórico rotatividade de pessoas pelo centro histórico obviamente que o nosso intuito enquanto representante dessas empresas é conseguir aglomerar o maior número de pessoas a conhecer o centro histórico andar pelo centro histórico nós até gostamos de falar numa certa triangulação que é praça da república praça da liberdade largo de São Domingos e agora com a árvore também no ofteatro ou seja forçar com que as pessoas para ver o que promovemos para elas possam circular e conhecer o nosso comércio conhecer as tradições de Viana e obviamente consumir ou seja os empresários do centro histórico tem até uma situação privilegiada de todas as dinâmicas que fazemos porque pronto entendemos que o centro de Viana é aqui e é aqui que a gente costuma trabalhar muito das nossas dinâmicas só para também neste âmbito a questão do centro do centro histórico em Viana e de algumas das todas as envolventes é de facto fundamental porque e não será uma preocupação só agora do Natal porque haverá eventualmente que abranger também essa preocupação para aquilo que são os restantes períodos do ano porque muitas vezes as pessoas falam a zona do centro muitas vezes ser uma zona pouco movimentada em que as pessoas há que criar mais essa necessidade de fazer com que as pessoas sintam mais essa necessidade de vir até ao centro de estar nesta zona no centro histórico tal como acontece em Braga no Porto de outras grandes cidades onde há zonas muito digamos procuradas pelas pessoas nós não podemos comparar o incomparável é muito complicado querer comparar Viana com Braga e Porto nós estamos a falar de uma realidade de um conselho que na sua totalidade de 40 freguesias tem 90 mil habitantes eu não posso comparar com Braga que tem uma área geográfica muito maior e quase 350 mil habitantes ou seja nós temos que pensar nas necessidades da nossa escala e são escalas o Porto então se for falar da grande Porto nós estamos a falar de um milhão de habitantes ou seja é comparar um bocadinho como eu não suporto quando não suporto não gosto quando tem comparam Pão do Lima com Viana são realidades completamente diferentes respeito Pão do Lima acho que fazem um excelente trabalho mas Viana é uma outra escala agora é assim isso também as pessoas não podem esperar que as coisas caiam do céu também há que ter aqui um esforço contínuo de todas as partes envolvidas e é muito difícil moldar o que é a história do comércio tradicional de Viana com 30 anos atrás ou seja a própria sociedade alterou a sociedade mudou há 30 anos atrás era só o marido que trabalhava a senhora ficava em casa a cuidar dos filhos metia os filhos na escola e andava pelo centro histórico para fazer as suas compras também nessa altura as freguesias eram completamente desprovidas de qualquer tipo de comércio ou seja as freguesias vinham a Viana até na altura do antigo mercado a potência da feira semanal ou seja as pessoas vinham para consumir hoje as freguesias há supermercados há farmácias há restaurantes há cafés há pronto a vestir há comércio portanto houve uma mudança muito forte de paradigma e os comerciantes também tem que entender isso e tem que se atualizar de alguma forma o próprio shopping faz 20 anos 20 anos a criticar o shopping também acho que é um bocado demais não há que criticar porque o shopping já não sai mais dali há que pensar em como que eu vou me adaptar e como que eu vou conseguir melhorar a minha atualização e a ideologia comercial e de negócio que eu tenho para poder fazer frente ao shopping é o que eu costumo dizer no inverno o shopping leva vantagens mas no verão está toda a gente na rua inclusive muita gente paga o parque do shopping para vir para a avenida ou seja não era a altura de pensar que as famílias hoje são moldadas onde o marido trabalha a esposa trabalha os filhos estão na escola depois no ATL depois na creche e só são recolhidos ao fim do dia e quando esse casal está liberto para poder vir para o centro histórico as lojas estão fechadas ou seja não era de se pensar em fazer uma alteração de horários de funcionamento tentar se atualizar e se moldar mais aquilo que são as necessidades dos clientes que vão andar pelo centro histórico acho que aqui é um exercício interessante que tem que se fazer porque as coisas não vão mudar se os próprios empresários se os próprios comerciantes não se atualizarem e também deixar um bocadinho de lado o discurso do meu avô fazia assim o meu pai fazia assim eu não sou eu que vou mudar isso corre um risco muito grande que o melhor que o júnior gostaria que fosse implementado também aqui em Viana eu gostava que fosse implementado no comércio tradicional de Viana no horário espanhol já que falamos os nossos vizinhos ou seja o comércio abrir às 10 da manhã passar o período do almoço aberto encerrar às 14 horas que é quando as pessoas voltam a trabalhar voltar a abrir às 5 da tarde ficar até às 20 21 porque assim criava-se a cultura de que o comércio está aberto aquela hora que eu posso ir ao comércio eu não vou deixar de ir ao meu trabalho para poder ir a um pronto vestido ou uma loja de sapatilhas e comprar uma sapatilha e é o exemplo que eu costumo dar para os meus associados porque que a banca não fecha ao horário do almoço porque a banca rentabiliza o horário de almoço dos seus clientes e porque que o comércio não faz a mesma coisa nós estamos a falar das mesmas 8 horas de trabalho ou 7 por dia era só um ajuste de horário para poder proporcionar ao cliente condições de poder vir num horário que um horário que ele é possível portanto há que se mudar um bocadinho mentalidades é que atualizar horários para dinamizar o comércio tradicional de Viana e mudanças que lá está tem que partir desde o empresário ao consumidor final são mudanças que depois terão de ser feitas em conjunto por neste caso por todos os vianeses não é? Mas agora e para acabarmos a nossa entrevista queria só voltar à parte dos vouchers do concurso que está a decorrer que está a decorrer que no ano passado correu muito bem foram cerca de 15 mil certo para explicar para as pessoas que ainda estão a fazer as compras as últimas compras de Natal as que já fizeram como é que podem concorrer neste concurso que no final vai premiar vouchers nós temos aí uma campanha do comércio tradicional aderente que pronto salvou erro a cada 10 euros de compra recebe um cupom aquele cupom é preenchido e obrigatoriamente deve ser carimbado pelo estabelecimento comercial para que tanto o cliente como pronto o próprio empresário se prontifique a isso e na sede da associação na praça primeiro de maio meter o cupom na tombola e depois são 11 prêmios de 100 euros cada um esse ano nós nivelamos igual porque cada voucher de 100 euros pode ser consumido até um montante máximo por loja em 25 euros e depois pronto gasta-se 50 usa-se 25 do voucher e paga-se 25 mas assim dessa forma nós conseguimos distribuir um voucher por 4 estabelecimentos comerciais do centro histórico aderente de Viana portanto é rentabilizar uma campanha que é atrativa para quem compra é uma campanha que deve ser extremamente valorizada por quem vende e depois o próprio valor a própria economia que circula dentro do próprio centro histórico fica nela mesma apesar de que não é só centro histórico nós também temos o protocolo com a junta de Santa Marta que também está a participar e já é o terceiro ano que a junta de Santa Marta participa com a associação portanto é um jeito de fazer com que a economia ela seja cotidiana e circule dentro do próprio conselho ou seja é ajudar mais uma vez fortemente o nosso centro histórico a rentabilizar o esforço que se faz nessa época que é uma época uma das épocas de maior procura comercial do ano não faltam motivos para visitar Viara do Castelo o centro histórico e comprar os últimos os últimos presentes para esta época natalícia despedimos-nos assim agradecemos desde já a presença e queremos desejar um feliz Natal muito obrigada por ter estado connosco e também como toda a gente que está a passar por aqui tem direito a uma lembrança simbólica da Viana TV comprado também de realçar aqui no mercado de Natal e muito obrigada uma vez mais e feliz Natal eu é que agradeço imenso em nome da minha equipe de toda a associação empresarial que agora é a associação empresarial do distrito de Viana do Castelo e Câmara de Comércio e Indústria de Viana do Castelo também fomos e a todos aqueles que me assistiram um feliz Natal a todas as famílias e principalmente a toda a equipa do Viana TV muito obrigado bom Natal para vocês Manuel Cunha Júnior aqui a deixar-nos também algumas ideias em relação ao comércio tradicional mas nesta emissão especial vamos avançar com mais reportagem a Isabel Marques vai-nos agora trazer aqui e dar a conhecer mais um dos expositores que estão a participar neste mercado de Natal e há um bocadinho conhecíamos já um projeto que também mistura Natal com tradição e continuamos também com arte em família que também mistura este lado natalício não é Graciette? Sim há dois anos para cá misturamos a nossa cultura os nossos trajes com os presépios e tem resultado muito bem as pessoas aderem principalmente os colecionadores porque vêem um presépio minhoto completamente diferente do que estão habituados e acabam por comprar e levar para os amigos e para as famílias mas este não é só um projeto de Graciette também temos aqui a mão neste caso da mãe não é? Sim é verdade é um projeto de família a mentora é a minha mãe Guia Brito e eu sempre ajudei desde o início então comecei também a pintar e a fazer como ela também temos por trás o resto da família porque nos apoiam em tudo o marido o pai que também faz a parte da carpintaria ou seja é mesmo arte em família apesar de sermos sempre nós as caras dessa família e fala-nos aqui um bocadinho destas peças qual é que está a ter mais saída neste momento? neste momento são os presépios todos os presépios saem bem desde as redomas que a maioria dos mais jovens gostam mais porque são assim mais como é que eu ia dizer mais seletinhas mais pronto e depois também se vende muito bem os mais tradicionais que tem as barras da saia com o presépio que acaba por juntar as duas partes da tradição o traje e também principalmente as saias mas saem um bocadinho de tudo sou sincera este ano também fizemos uns muito pequenininhos que também estão a sair muito bem e isto é tudo feito com produtos convencionais digamos assim sim nós trabalhámos o papel já há muitos anos o papel é sempre a base do nosso trabalho para os presépios aliámos também a madeira porque os bonequinhos são todos feitos em madeira que acaba por ser mais fácil para pintar e também o pai é carpinteiro então ajuda nessa parte mas temos aqui também os cabeçudos representados e também há ali uma opção para quem quiser oferecer certamente à namorada ou ao namorado sim é verdade nós já fazemos os cabeçudos há muitos anos os gigantones são feitos como são feitos mesmo os cabeçudos tradicionais daqui de Viana as bonecas elegantes foi uma invenção mais recente que dão para as casas mais modernas claro para oferecer às namoradas às esposas e são sempre uma boa opção tanto o regional como o do lenço dos namorados acaba por sair sempre bem e falamos aqui um bocadinho destas frases como é que é feita a escolha destas frases é assim a escolha das frases é aquela que mais normalmente a que mais me impacta a que fala do amor a que fala que o amor não vai acabar é essas que que eu gosto mais então são essas que eu depois vou pintar nas bonecas ou seja certamente aqui a arte em família tenta também passar um bocadinho deste amor não é? que também é tão necessário no Natal sim, sim sem dúvida sem dúvida muito bem então olhem eu por aqui fico novamente agora além de presépios fico também no meio dos cabeçudos porque não voltar a uma rumaria natalícia estamos então de regresso depois de Isabel Marques nos ter aqui trazido mais um dos expositores que estão a participar neste mercado de Natal vamos continuar a ter reportagem da Isabel Marques ao longo desta nossa emissão daqui a pouco também vamos ter António Basto para nos falar de algumas iniciativas relativas à União de Freguesias de São Tomé Maior e Monserrate mas para já Eduarda Alves e porque é hora do lanche vamos falar de coisas que têm a ver com a alimentação Exatamente não tem muito a ver com a tradição que se vive nesta época do ano como o caso da reportagem que vimos anteriormente que junta a tradição e a família mas também estamos a falar de algo que é familiar é um projeto familiar e também já é familiar para os Vianeses não nesta época relembro mas já é familiar portanto a Isabel Marques foi agora para o Jardim da Marina e foi ao encontro do Dom Duarte por isso vamos até lá Vocês aí não conseguem sentir o cheirinho que vai aqui ao meu lado mas garanto-vos uma coisa é bastante familiar não é Joaquim? É verdade o cheiro e o sabor E estamos a falar de quê ao certo? Estamos a falar de pão com chouriço tão base quanto isso mas ao mesmo tempo tão saboroso quanto isso é preciso é só fazer as coisas bem feitas E bastante também apreciado quando é na altura das festas e das rumarias não é? Sim, sim, sim durante as festas e este ano fizemos uma visita surpresa digamos assim aos Vianenses Viva aos Vianenses que acho que apreciam porque é uma casa que estimam e nós também os estimamos bastante portanto é bom para os dois lados digamos assim E é uma tradição que apesar de tudo continua a sair precisamente agora no Natal Agora no Natal se calhar com mais sabor devido ao frio não é? Sendo um produto quente faz muito sentido nesta altura não é? Parece-me que as pessoas apreciam mais porque lá está o frio puxa E só por curiosidade quantos pães é que mais ou menos fazem por dia? Porque já estamos a ver aqui outra fornada que vai entrar Algumas centenas Isto é um bocado incerto depende do tempo nesta altura mas algumas centenas isso é certo Então o Natal ideal seria com por exemplo o bacalhau umas couves e uns pão com chouriço? Não Não vamos mostrar não vamos estragar que está bem feito não é? Antes sim depois não durante digamos assim não vamos mostrar isto antes tudo bem Ou seja antes do jantar um pãozinho com chouriço não? Antes uns dias antes uns dias antes depois nesse dia acho que deve-se manter as tradições não se deve misturar está bem? E por que não passar aqui no jardim para vir saborear um pãozinho com chouriço quentinho e sempre a sair Sempre a sair é verdade sempre servido quente está bem? Até já E estávamos a falar por isso de pão com chouriço até nesta época natalícia o Dom Duarte juntou-se aqui a Diana do Castelo para vender o pão com chouriço e tem sido uma adesão e uma afluência muito grande até apesar de eu concordar até já ia mas também concordo com a parte em que não se mistura o bacalhau e o pão com chouriço Muito bem vamos deixar o chouriço de lado e vamos agora falar de um outro tema de um outro assunto o nosso próximo convidado é o António Bastos da União de Freguesias de Monserrat da Minha Maior e Miadela e vai-nos falar um bocadinho e é para isso que está aqui António Bastos muito boa tarde muito obrigado por estar connosco para uma iniciativa da União de Freguesias que tem a ver com os Reis Magos que se vai assinalar no dia 4 de Janeiro falo bem concretamente o que é que vamos poder ver nesse dia o que é que está a ser preparado Boa tarde antes de mais queria em nome da União das Freguesias agradecer o convite estamos aqui naturalmente com enorme satisfação porque é uma forma também de divulgar a iniciativa penso que a festividade do Natal que se aproxima está a correr por toda a cidade nas melhores condições é já uma prática em Viana do Castelo infelizmente tudo tem-me corrido bem e vai correr até o fim mas faço o reto porque lá não sei eu queria de facto contar-lhe um pouco a história do Reis Magos em Viana do Castelo anos 50 havia uma tradição do Reis Magos que saiam corteios na DADAR que vinha até à casa dos rapazes onde era feito um percépio ao vivo e desfilava um cortejo a cavalo que vinha a simular que vinha do Oriente depois houve um vazio e na década de 80 início de 80 pela mão do soldoso Amadeu Costa foi dado o pontapé de saída e o grupo desportivo e cultural dos trabalhadores do saleiro agarrou e começou e retomou uma velha tradição vianense que era a adoração do Reis Magos teve enorme êxito durante anos de pavio foi feito o cortejo que correia as diversas artérias aqui do centro histórico da cidade e combinava com a atuação do coro polifónico da Âncora na altura perdeu-se um pouco a iniciativa e nos princípios de 85 ainda pela mão do Amadeu Costa porque incutiu ou pelo menos fez o lançou o repto à outrora junto à freguesia de Montserrat para se retentar retomar a velha tradição vianense e assim se fez e todos os anos com este ano um ano que não se pôde fazer que houve um grave acidente aqui na Barra de Viana onde desapareceram três pescadores muito amigos aqui da população de Ribeirinha e esse ano foi suspenso à última da hora suspendeu-se a iniciativa e tudo continuou até aqui todos os anos tem-se feito este ano não vai ter cortejo alegórico vai apenas haver um presépio ao vivo com um alto pelo teatro à margem vai atuar também o coró polifónico de Viana para animar e portanto no alto naturalmente vão ser feitas algumas referências ao nascimento de Jesus à vinda do rei de magos aquela cerimónia que nós conhecemos já da história e no fim onde nós esperamos que a multidão vai até à igreja de São Domingos onde será servido com as senhoras que fazem parte do Apocalipse do Mar que ao longo dos últimos anos têm colaborado connosco vai servir serviço tradicional vinho quente com maçã assada mel e canela será oferecido à saída da igreja já quase nos claus a todos os que assistirem à cerimónia ou ao alto do tradicional reis magos uma oferta simbólica que é também uma referência ao jantar de reis que outrora na Ribeira se fazia que é onde não faltava a rabanada o peixe frito o bacalhau e a maçã assada com vinho quente e maçã eu queria só aproveitar para dizer que esta iniciativa sendo uma organização da União das Freguesias de Arra do Castelo de Monserrat são também a maior e a meia dela tenho o apoio por inerência da Câmara logístico o apoio logístico tenho da paróquia de Monserrat que também nos faculta as instalações o coral polifónico e naturalmente o apescolar do mar que tem um papel importante nisto e ainda a casa de São José que é a casa que normalmente veste as posições também que graciosamente colabora connosco portanto antes de mais penso que tracei um pouco em síntese o que é a iniciativa esperemos que o tempo nos ajude e que participe muita gente não é feito no dia que devia ser feito que era o dia 5 não é feito porquê? propositadamente o dia 5 é um dia já um tarde de família e nós sabemos que se marcássemos para o dia 5 havia mais dificuldade da mobilização do pessoal no dia 6 também há aqui uma cerimónia do encerramento do ano europeu europeu de esporte e portanto apontámos para o dia 4 estamos convencidos que vai ser um mês tão rapidamente fala aí manter essas tradições e é importante e falou aí no nome que é alguém que diz muito aos vizantes que é Amadeu Costa tudo isso é muito importante para manter viva essa memória também é importante felizmente o Amadeu Costa deixou orientações não só verbais como escritas das diversas tradições da nossa terra de Ana do Castelo essencialmente da Ribeira temos as marchas populares temos as tasquinhas temos um inúmero de iniciativas populares que o Amadeu Costa não gostava e nós procuramos repeti-lo estamos convencidos que estamos com o Amadeu Costa estamos também a homenagear este grande homem que foi para os vianenses é homenagear é manter viva a tradição e é lá está é história é tradição e há que manter viva e é um evento gratuito aberto à comunidade em geral no ano passado nós tivemos a oportunidade de participar e é realmente uma cerimónia muito 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 bonita vê-se que todas as pessoas que participam participam de coração e isso é de louvar manter estas estas tradições vivas e passar de geração em geração até porque esta época é isso mesmo não é verdade que abrimos na íntegra tudo o que diz e queremos é que a juventude o futuro mantenha estas velhas tradições vianenses que vão aderindo e que podem manter viva essa tradição não é o que não é o que nós tentá governizá-los para que mantenham as velhas tradições vianenses exatamente o esforço em reservar o dia 5 para o conforto do lar mas manter a tradição a tradição viva não é a preocupação é essa vamos fazer sempre o possível para a igreja de São Domingos de Rapeleta não só da população de Monserrat como da área geográfica da União das Frequesias Viana do Castelo em peso para ver de perto uma tradição e uma cerimónia que é uma cerimónia realmente muito bonita e com muita história e muita tradição António Basto muito obrigada por ter estado connosco agradecemos desde já o convite aproveitamos também em nome de toda a equipa de lhe desejar um feliz Natal a si a toda a toda a família e a toda a união de freguesias e claro como estamos a fazer com todos os nossos convidados já não tenho ninguém no bolso uma pequena lembrança simbólica por ter estado aqui presente connosco muito obrigada e que tudo corra para o melhor bom 2024 obrigado estar aqui connosco nesta emissão em direto a partir da tenda montada na Praça da Liberdade foi mais um dos convidados nesta nossa emissão e falamos de chocolates falamos de tradições com chouriço mas uma tradição que é digamos é tradição nesta altura do ano sim falamos de castanhas castanhas assadas a Isabel Marques já saiu do pão com chouriço e neste momento está de volta também do negócio familiar e a comer castanhas assadas se não está a comer está prestes prestes a provar alguma com certeza e eu um bocadinho cheirava aqui o pão com chouriço mas agora há aqui outro cheirinho bem característico do outono e também do inverno que é nem mais nem menos que as castanhas não é? sim senhora e há quantos anos é que já faz isto? há 15 o negócio chama-se família freitas por isso suponho que seja de família sim sim de família já vem de família e diga-me uma coisa o que é que faz o sucesso precisamente deste negócio de certeza tem algum segredo não não há segredo é as mãos é o gosto pelo que se está a fazer e o resto e porquê que optou aqui também é o seu negócio não é? mas porquê que optou aqui também por trazer as castanhas para este mercado de Natal? faz função ao Natal a castanha é um fruto desta época e faz formalidade ao Natal e nota que as pessoas também gostam da castanha? sim gostam a parte dos imigrantes que vêm passar o Natal é um produto característico nosso que eles gostam disto e o que é que não como é que a castanha deve aparentar digamos assim como é que deve estar para estar boa? tem que estar estaladiça tem que estar branquinha e tem que estar bem assada tem que ser tem as suas técnicas de assar mas também certamente requer aqui um bom assador sim também tudo faz falta não é só pô-las no tacho e deixá-las ficar e não sei se tem filhos e já quer passar esta arte para eles? tenho uma filha que já está a seguir a minha o modo de vida da gente o filho ainda não é mais novo mas a filha já está a seguir mas há de perseguir quem sabe esta arte também sim eu por aqui fico que já começa a ficar assim um fresquinho já se senta aqui em Viana por isso vou ver se me aquece aqui um bocadinho nas castanhas atenda na Praça da Liberdade em Viana do Castelo depois de termos esta reportagem da Isabel Marques com as castanhas que é também uma tradição nesta altura em tempo frio castanhas assadas é sempre uma boa forma de aquecer o estômago mas há também outras formas de viver o Natal e é agora digamos no lado mais lúdico que vamos falar neste caso com o nosso próximo convidado Eduardo exatamente vamos continuar a falar de tradição não é uma tradição gastronómica digamos assim mas o nosso próximo convidado é pessoa indicada para nos responder a estas perguntas mas connosco já temos o Padre João Basto da Diocese de Viana do Castelo antes de mais muito obrigada por ter aceito o nosso convite vamos falar de tradição e falar em tradição sonha de Natal estamos a falar de algo que diz muito à religião diz muito mas o cristianismo ensina-nos a olhar de maneira diferente para a tradição a tradição para os cristãos não é algo que nós mantemos porque aconteceu há 2.500 anos ou há muito tempo atrás é algo que nós vamos atualizando as tradições não servem para nós ficarmos com teias de aranha no armário não servem para nós fazermos sempre igual servem para que nós a partir deste tesouro o possamos utilizar de maneiras novas e o grande desafio dos cristãos neste Natal é perceber como é que o Natal pode ser vivido de outra maneira com o tempo que nós vivemos com as adversidades que vivemos com guerras quer na Ucrânia quer no Médio Oriente a terra onde Cristo nasceu efetivamente com as dificuldades económicas que os portugueses vivem e também com a instabilidade política e social que hoje nós vamos vivendo e que também é muito semelhante à instabilidade política que existia na Palestina quando Jesus nasceu um momento de retrospectiva pensar no que é que aconteceu e depois talvez planear e definir estratégias para possíveis desafios que possamos ter no decorrer do ano que se avizinha Jesus Cristo Cristo é cristãos portamente é assim que se estuda o passado e a rampa lançamento para o futuro que há de vir e nessa medida Cristo obriga-nos a nascer de novo Cristo nasce para que nós também possamos nascer e é aquilo que nós queremos fazer neste Natal ajudar que as pessoas o mundo que está grávido de certa maneira de algo novo que possa nascer também possa dar uma vida nova e possa ressurgir com o Natal Então a mensagem principal é cada um de nós olhar para nós e pensar no renascimento, no recomeço. Mais do que olhar para nós, olharmos para quem está no chão. Quando nós olhamos para o presépio, vemos que a Mãe de Doura está no chão. Mais do que olhar para aquilo que nós somos, perceber que o Natal não é para nós sermos melhores, mas é para que o mundo seja melhor. É um olhar descentrado nos próprios. E acho que é isto que é a missão do Natal. Nós muitas vezes podemos ficar muito opuscados connosco próprios, temos de ser muito melhores. Acho que Jesus vem para aceitar o mundo e para que nós nos possamos aceitar como nós somos, para que acima de tudo possamos acolher o mundo que está diante de nós. Possamos ter, o Papa Francisco disse nas jornadas, que se é lícito olhar para o chão, se for para levantar alguém. E acho que é isto que nós temos que fazer, levantar os indefesos. É para isto que serve o Natal. Esta questão que muitas vezes tem sido falada e hoje em dia penso que se coloca essa questão, acima de tudo, muita gente que está cá de outros países, que tem uma forma diferente de viver o Natal, pessoas que muitas delas também passam as suas dificuldades. Como é que o Padre João Basto olha para essa situação e como é que a Diocese em Viana olha, sobretudo aqui para esta região, para Viana do Castelo? Temos algumas iniciativas que pretendem marcar também esta ligação para aqueles que são os mais vulneráveis da sociedade. Aqueles que muitas vezes até em campanhas políticas são vistos como os portugueses que não são de banho. Há duas semanas, a Diocese em Viana fez representar numa entrega de presentes com a comunidade cigana, presente no Alto Minho. O Nosso Bispo vai estar também na prisão para celebrar uma Eucaristia, para se encontrar com os presos na Véspera de Natal. E também nessa noite, no 24, como já é tradição, estará presente naquilo que é a Ceia dos Sols. As pessoas que são mais fragilizadas e que são acolhidas também pela Igreja, já entrarão nessa consulada com o Nosso Bispo D. João Labrador. Ainda agora, até na troca dos presentes, acho que o significado de Natal está a perder a sua raiz, o seu propósito, tendo em conta que é uma época que é natural. É normal falarmos em prendas, consumismo, em dar, dar, dar e estar à espera, sobretudo, de receber. Mas falámos em receber os bens materiais muitas vezes e até muitas famílias esperam por esta altura para poder ter acesso a um cabaz de bens de primeira necessidade. Acha que a essência do Natal se tem perdido? Não sei necessariamente o que é que será a essência do Natal, mas aquilo que, perante a sua pergunta, há duas questões que eu gostava de, talvez, colocar. Em primeiro lugar, acho que todos nós sentimos a necessidade de um Natal que não termine quando nós desligamos a ficha da tomada. Um Natal que não termine quando nós desembrulhamos uns presentes e um Natal que não seja uma espécie de conjunto de despesas ou de cadeia de despesas desnecessárias. No entanto, acho que o Natal torna e evidencia, torna claro, aquilo que são as grandes desigualdades do mundo. Foi assim com o tempo de Jesus Cristo. Portanto, Jesus, mais do que uma história bonita, o Natal é uma história profundamente dramática. A gravidez de Maria é uma gravidez não planeada, é uma gravidez indesejada. Maria, com as condições de parques de segurança, viaja muitos quilómetros para a terra do marido porque havia uma norma política que assim o exigia. Maria e José não encontram um sítio para dormir e, portanto, o menino nasce num momento inesperado também, é colocado no sítio onde os animais comem, é isso o sentido a mais de doura. Portanto, o Natal evidencia, antes de mais, e o Natal só serve ou só pode existir ou só tem sentido, quando evidencia o escândalo da pobreza, o escândalo da desigualdade e o escândalo da guerra, da infaternidade em que os seres humanos vivem. É para isso que o Natal vive. O Natal vive não para nós ficarmos muito refastelados, mas vive para, existe para chocar as pessoas. O nascimento de uma criança daquelas que, depois de nascer, é colocada sob o fio da espada, é o nascimento de um grande choque e de um grande escândalo. É isso que o Natal é. Sem dúvida, por acaso, concordo e lá está. É por algum motivo é que nós dizemos que o Natal é quando o homem quer. Não é verdade? E muito bem, e ficámos assim com o testemunho do Padre João Basto. Não, íamos ficar, só que entretanto eu lembrei-me que temos também, também Mário. Mas entretanto, para... Fazer uma pausa para receber o 5, já lhe vou dar, mas primeiro queria falar de algo importante, que é a Missa do Galo. A Missa do Galo acontece, a nossa sociedade tem pouca tradição, mas acontecerá às 11 horas na Sé Catedral com o nosso Bispo, em Viana. A Sé Catedral de Viana do Castelo, às 11 horas, para celebrar a Missa do Galo. Quanto a nós, queremos agradecer uma vez mais por ter estado aqui presente, também dar-lhe uma lembrança simbólica para adossar este Natal. Eu passei a tarde aqui os colados, vou comer mais um. Quem... eu não. Mais um também não faz mal, não é? Mais um também não faz mal, não é? É apenas mais um. É, exato. Não, não se conta, deixa-se de se contar. Estamos no sítio certo, até porque não falta aqui opções. Estava eu então a agradecer, aproveitar para desejar um santo e feliz Natal, e vemos-nos, tanto mais que não seja, na celebração dos Reis e no Ano Novo. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre João Basto, bom Natal. Muito obrigado. Ficaram aqui, ficou aqui o testemunho do Padre João Basto, a propósito das tradições, que são as tradições religiosas ligadas a esta época do ano. Mas há muita reportagem ainda, ou temos muita reportagem para apresentar ao longo desta emissão. E agora? E agora? E agora? O que é a Eduarda? Vamos lá ver então. O que é que temos agora? E agora a Isabel já está na Praça da República e acho que está perto da Casa do Pai Natal. Nós não sabemos se ela chegou a entrar para a Casa do Pai Natal, se ficou à porta. Portanto, vamos ao encontro da Isabel Marques, que já está na Praça da República. Já na Praça da República são muitos os miúdos, mas também graúdos, que vêm visitar a Casa do Pai Natal. Talvez venham pedir um presente, talvez não, mas é isso que vamos tentar descobrir aqui, junto à Casa do Pai Natal, que vemos já aqui duas vianenses a tirar uma foto, precisamente na Casa do Pai Natal. Diga-me uma coisa, o que é que está a achar disto? Eu estou a gostar muito, eu gosto muito, precisamente sou de cá de Viana. E neste caso, veio à Casa do Pai Natal, porque quer lhe pedir uma prendinha, ou veio tirar uma fotografia? Tirar uma fotografia. Tirar uma fotografia mesmo, a sério. E acha que Viana fica no coração ainda mais com esta iluminação? Não acha? Olha, ontem vim de Beagle, e adoro aqui a nossa Viana. Está bonito, mas aqui está muito bonito, muito mais, eu gosto mais. Sinceramente, há coisas aqui que estão muito mais bonitas. Está muito giro. E então para quem nos está a ver lá em casa, aconselhava a vir cá à Viana? Claro que aconselho, a saírem de casa, a vir em casa. E a escrever certamente uma carta ao Pai Natal também? A pedir-me uma prendinha, não é? É bem precisa, não é? É assim que vai aquela menina. Não é só os mal, ela traz ali uma cartinha. Mas isto é engraçado, porque lá está isto, não é só para miúdos, os graúdos também cabem cá dentro. Adoro isto, eu adoro, eu adoro esta... Adoro, nem imagina. Que idade é que têm já agora, se não for em confidência, quero dizer? Uns 50, uns 50. Olha, a partir dos 30 nunca mais contei. Desde que 30 é e nunca mais contei. Está bem assim? Aqui fica a prova de que não há idade para visitar a casa do Pai Natal, portanto o convite é vir e quem sabe escrever a carta para o Pai Natal. E estamos de regresso depois da Isabel ter ido à casa do Pai Natal. Por acaso gostei deste comentário que esta senhora fez, que desde que 30 nunca mais contei. Por acaso, boa dica. Muito bem, continuando. Comigo já tenho um casal de migrantes, que à semelhança das histórias anteriores que tivemos há pouco aqui no programa, escolheram Viana do Castelo para ser a nova cidade, o novo refúgio, o lar. É verdade ou não é? Estou a falar com o senhor. André Soto. André, está em Viana do Castelo há quantos anos? Só um ano. Paz Humano em novembro. E veio com a esposa? Sim, sim, sim. Somos de Califórnia, Estados Unidos, mas era tempo de sair dos Estados Unidos porque a situação é muito mal e fomos aqui a Portugal, a diferentes cidades, Viana é melhor. Quando decidiram sair dos Estados Unidos, Portugal foi a primeira opção? Sim, era ano passado, em abril, e fomos a sete cidades, Lisboa, aqui a Viana do Castelo, também Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Nazaré e outra vez a Lisboa. Aqui em Viana é uma balança entre a vida de vila e a vida de cidade. É muito bom para nós, porque somos reformados e tem muitas oportunidades de integrar a comunidade. Sou um membro da Escola Zepedro, porque também sou um músico. Ela é uma cantora, somos um coro de idosos, por ser, e também somos membros do Viana do Castelo. Então foram bem recebidos em Viana do Castelo e não estão arrependidos da escolha? Sim, sim, temos aulas de português patrocinadas pela cidade na Escola Secundária de Santa Maria Maior. Ela tem a sua classe na quarta-feira e eu tenho a minha aula na quarta-feira. Quanto às tradições, as tradições portuguesas são diferentes, do que é que tem mais saudades dos Estados Unidos? As tradições de Natal? É bastante na cristianidade, mas também é comercial. Mas também as canções são muito similares. Mas aqui a família é mais o centro da vida. Durante todo o ano, especialmente durante o Natal, somos mexicanos também. A cultura do México e do Portugal tem raízes similares. É uma boa vida aqui. Então no dia 24 vão comer bacalhau e bolo rei? Sim, gostamos do bacalhau e toda a gastronomia de Portugal e também os vinhos. Os vinhos são... Somos de Califórnia. Também é terra de vinho, especialmente no norte. Mas aqui em Viana e em Portugal, em geral, os vinhos são mais baratos. Do que você gostou da comida portuguesa? Muito bom. Muito, muito, muito bom. E as pessoas portuguesas vienneses recebem você bem? Eu vou falar em inglês porque eu ainda não posso falar portuguesa. Mas isso é a melhor parte do Portugal para mim. É que as pessoas aqui são tão maravilhosas. Eu não conheço mais gentil e amável pessoas na minha vida. Eles são incríveis. É a melhor parte do Portugal. Viana do Castelo? Não, Portugal. Mas particularmente Viana do Castelo. Mas você está em Viana do Castelo? Sim. Sim. Ok, muito bem. E são os testemunhos de mais um caso de sucesso. É a prova de que realmente Viana sabe receber, sabe acolher e que as pessoas não se arrependem de nos escolher para os receber e para fazerem vida cá. Agora penso que o Mário também já está pronto para o próximo ponto de reportagem. Vamos agora falar de outro assunto. Isto porque falámos já aqui com alguns dos nossos convidados digamos da parte do desporto que também tem tido um peso importante e foi importante durante o ano de 2023 e que também é um dos... Eu diria que a São Silvestre que é o assunto que agora vai merecer o nosso destaque vai de alguma forma ser um dos grandes acontecimentos a fechar o ano de 2023. Ainda temos também aí o voleibol que também começa a seguir mas a São Silvestre é uma prova aí na décima edição começa a ganhar raízes em Viana do Castelo e esta décima edição vai trazer algumas novidades. Aires Rocha é nosso convidado da X-Life que organiza esta prova juntamente com a Câmara Municipal de Viana do Castelo também com o apoio e o patrocínio da CLS e que este ano também tem a parte solidária com a participação da Ação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo. São alguns dos temas que vamos falar. Aires, muito boa tarde muito obrigado por estarmos aqui connosco. Já estás, tens andado já o dia todo e a preparar a prova que começa amanhã às 19h o tiro de partida é às 19h esta é a maior São Silvestre de sempre foram batidos digamos todos os recordes este ano. Muito mais obrigado pelo convite agradecer à Viana TV por este convite nesta véspera da décima edição da corrida São Silvestre Sim, nós este ano queríamos atingir estes números e conseguimos conseguimos bater o nosso record estamos com 1650 atletas inscritos pagos eu vim agora ali do centro cultural há muita gente a inscrever-se mesmo ao minuto ou seja, como as inscrições online já estão fechadas estamos a aceitar inscrições também de última hora porque com esta situação de alteração do horário tivemos alguns cancelamentos os cancelamentos provenientes e tivemos que aceitar estas inscrições de última hora online não estamos a aceitar mais porque toda a logística mesmo de inscrições e termos de software é mais fácil para nós aceitar de última hora iremos fazê-lo também amanhã até à hora da prova toda a gente que ainda se quiser inscrever poderá inscrever-se mas só no centro cultural o número é um número muito bonito não vou mentir que nós estávamos estávamos à espera de atingir isto já estávamos a trabalhar há muito tempo nesta prova é uma prova que com esta hoje é um dia que não existe prova a cidade está cheia eu a entrega de dorsais nunca vi uma coisa assim connosco desde a hora que abrimos até agora são filas de pessoas a levantar ou seja a cidade está cheia de gente acho que isto só favorece a nossa cidade e o desporto em Viana esta sã Silvestre a resistência a ser uma das melhores do país? não sou eu que o digo há um atleta que é o Eli Gomes ele fez essa referência na apresentação? sim o ser melhor não é o ter mais gente atenção porque realmente nós temos muita gente mas o ter mais gente por exemplo Lisboa tem 10 mil 12 mil o Porto tem 12 mil são realidades diferentes são realidades completamente diferentes nós somos uma cidade com 55 mil habitantes com 88 mil no concelho é uma cidade que a meu ver os eventos em Viana tem que ser muito bem trabalhados tem que insistir para que as pessoas venham porque eu falo eu tenho amigos e conhecidos e de outras cidades do país que quando eu convido para vir a Viana dizem que Viana que é longe e do Porto aqui é meia hora por isso é que eu acho que nós nós como cidade acho que conseguimos conseguimos atrair mesmo sendo uma cidade no extremo de Portugal não é? falei há bocadinho na questão da associação de paralisa sobre a Alcá que foi uma digamos uma uma aposta no sentido de dar ali também um cariz mais solidário a esta prova é também uma vertente diferente que a X-Life quer digamos assim incluir nas suas provas sim nós todos os anos temos uma uma ação solidária com alguma instituição com alguma pessoa seja o que for este ano foi a associação de paralisa cerebral de Viana do Castelo eles inicialmente abordaram-nos para fazer uma atividade com eles e eu achei e nós achamos por bem que uma atividade deste ano teria mais impacto teria mais visibilidade se fosse numa prova destas ou seja nós os clientes que são é mesmo os clientes da associação de paralisa cerebral irão participar em joelês à frente da nossa corrida ou seja vão sair antes da corrida irão fazer com pessoas como alguns atletas que se ofereceram para acompanhar esses joelês irão fazer o percurso de 10 quilómetros e vai ser a primeira vez que alguém deste tipo de associações irá participar neste tipo de corridas aqui a questão teríamos que obviamente falar da questão do horário houve uma alteração das 5h30 para as 7h da tarde enfim não interessa agora aqui estarmos a escalbulizar muito mais essa situação de qualquer forma até que ponto é que isso pode ou não prejudicar um pouco a corrida é assim a nossa preocupação e o nosso a nossa insistência em que fosse arranjar que se conseguisse aqui um meio termo em questão do horário a nossa preocupação aqui foi que estando em cima do acontecimento toda a gente se disse beneficiada quando digo toda a gente digo o comércio local os restaurantes os hotéis porque para nós enquanto organização para nós é igual fazer às 5h 6h 7h 8h é igual porque nós temos a estrutura montada temos as inscrições já feitas agora para o comércio local acredito que na hora da prova exista mais afluência nas ruas e acredito que as pessoas queiram desviem as atenções para a corrida mas acredito também que durante o dia estes milhares de pessoas que vêm à cidade por causa da corrida também passeiam pelas ruas da cidade consomem na cidade e pronto como estávamos numa época natalícia acho que só temos é que esperar que amanhã corra tudo bem e que toda a gente se saia beneficiado com isto e que no fim disto tudo olhamos para isto e pensamos que só foi mais valia para a cidade para concluir é importante que toda a gente fique até ao final já foi isso referido até na apresentação porque há um prémio de 500 euros que será sorteado por todos os orçais portanto isso é uma forma também de fazer com que de alguma forma entre aspas obrigar as pessoas a permanecer a ficar até ao final sim porque no final o que acontece é que as pessoas terminam muitas delas e têm os jantares marcados e tudo mais e querem ir logo para os seus compromissos o que é que nós conseguimos aqui conseguimos que na entrega de prémios as pessoas permaneçam na entrega de prémios e no final pronto como é a décima edição iremos sortear por todos os que vão participar tanto na corrida como na caminhada os 500 euros que iremos oferecer com todo gosto e depois há que desfrutar da prova naturalmente sim claro a disputa nós temos aí atletas do Sporting de Braga de Feirense a nível competitivo vamos ter uma prova muito boa acredito eu sim sim e eu acho esta prova é uma prova muito rápida é uma prova de recordes é uma prova bonita não é uma prova chata é uma prova que toda a gente nós temos um percurso de 10 km que são duas voltas ou seja existe sempre e com esta moldura humana que vamos ter as ruas da cidade amanhã vão estar completamente cheias muito bem e a Viana TV amanhã vai estar também a acompanhar esta prova em direto com a reportagem vamos ter vamos fazer desta São Silvestre uma festa acredito eu é isso que queremos é isso que queremos muito obrigado e bom trabalho ainda vais ter muito para trabalhar hoje muito obrigado Aires Rocha da X-Life a falar-nos desta São Silvestre décima edição que vai decorrer amanhã aqui em Viana do Castelo começa às sete da tarde e promete ser uma prova muito interessante vamos ter mais convidados ao longo desta nossa emissão mas para já vamos voltar a Isabel Marques porque eu acho que a Isabel Marques andará não vamos ter que fazer uma pausa exatamente vamos ter que fazer uma pausa nesta nossa emissão vamos daqui a pouco voltar então aqui a partir da tenda montada na Praça da Liberdade em Viana do Castelo Estamos de regresso para a terceira parte desta emissão especial de Natal da Viana TV estamos ainda na Praça da Liberdade e desta vez já estou acompanhada com o Sérgio Carvalhosa Olá Sérgio obrigada por teres aceito o nosso convite aliás a última vez que estivemos contigo foi ali na na Praça da República que acho que é de onde vens agora exatamente regressei agora à Viana do Castelo tal como eu tinha dito Coimbra Viana Viana Coimbra agradecer também o convite para estar aqui é sempre bom estar num sítio aqui tão bonito e com esta iniciativa mais um ano a Câmara vai fazer boas coisas pela cidade e graças a Deus e sim vim da Praça fui lá tocar um bocadinho também lá no Mercado de Natal que tem lá foi muito giro e agora vamos aqui mais um pouquinho e um bom filho a casa torna e estás todo de regresso à Viana do Castelo para passar o Natal como é que vives esta época festiva? Com muita alegria é sempre uma época de reunir família de estar com pessoas que já não vemos há muito tempo também acabo por passar no que toca a música acabo por conseguir tocar aqui um pouquinho ficar cá mais tempo desta vez ficarei cá cerca de dois meses portanto acho que vai ser tudo positivo família Natal música vai estar tudo junto e vamos passar bem e felizes Então vai ser possível as pessoas que não tiverem oportunidade de te ver amanhã porque vais ter aqui um concerto a que horas é? Amanhã às nove horas será com a Gabriela Sousa vamos apresentar-nos com um piano guitarra duas vozes com outros temas que já diferem um bocadinho daquilo que eu faço habitualmente o que acaba por ser também dar outra dinâmica à atuação e acho que é sempre bom e que venham todos com todos convidados E fica o convite do Sérgio para amanhã passarem aqui na tenda da Praça da Liberdade para o ouvirem a ele e a Gabriela tocarem no entanto ele também já avisou que em 2024 os dois primeiros meses vão ser aqui em Viana do Castelo já sabem onde o encontrar agora vou deixar-te e vamos ficar todos com dois temas dois temas teus até já obrigada tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que acha? Está espetacular Acho que a iluminação É outro dos pontos Que tem melhorado todos os anos Quer na praça Quer na avenida Acho que a iluminação Está maravilhosa Maravilhosa Muito linda Então olhem Vou ficar por aqui A ver se também consigo Caber ali no Eco Carrossel Não sei Vamos tentar a sorte A Praça da Liberdade Depois de mais Uma reportagem Da Isabel Marques No Carrossel Ecológico Vamos continuar A ter convidados Nesta emissão especial Da Viana TV Agora Para falarmos De teatro Porque É importante Conhecermos Um pouco Daquilo Que Vai acontecer Sobretudo No ano de 2024 E Para Falarmos De teatro Tenho Aqui ao meu lado O Ricardo Simões Do Centro Dramático Da Viana Ricardo Muito Boa tarde Boa noite Neste caso Já foi apresentado O programa Para 2024 2023 Parece-me Um bom ano Para o teatro E para o teatro Noroeste Em Viana do Castelo 2024 Promete Digamos Seguir Dessa continuidade É verdade O ano de 2023 Que ainda não acabou Hoje mesmo O Teatro Municipal Sato Miranda Está de casa cheia Hoje e amanhã Também queria aproveitar Para referir isso O espetáculo Feliz aniversário Uma comédia divertidíssima Do João Baião Que está hoje Com lotação esgotada E amanhã também E hoje mesmo Na sala experimental Portanto ao lado No café concerto Do Teatro Municipal Sato Miranda Há uma festa Vingança Vingança dos anos 90 Portanto assim mais Para a nossa geração Ir lá hoje Até dar um abraço Aos amigos Antes da consoada Uma festa Que promete Estar cheia Até pelo menos Às 4 da madrugada E neste ambiente natalício Também fantástico Estamos a ter o melhor Fecho possível Para 2023 É verdade Como disse Que já lançamos A programação Para 2024 O Teatro Municipal Sato Miranda É possivelmente O único teatro Em Portugal Que já lançou Toda a programação 2024 Com o advento De que já se pode Ir online Comprar um bilhete Por exemplo Para um espetáculo Para dezembro Do próximo ano Já está tudo disponibilizado Somos pioneiros Nesse aspecto Juntamente com a Câmara Municipal De Viana do Castelo E eu convido Todos os espectadores A irem A www.tmsm.pt Porque lá Têm mais de 46 Eventos Entre espetáculos De teatro De música Espetáculos também Para famílias De música E de teatro Portanto Uma programação Que junta Grandes nomes Do teatro E das artes performativas Portuguesas Mas também Alguns destaques Com espetáculos Que vêm do estrangeiro Em relação a este período Há aqui uma Estamos a ver o Natal Há uma grande envolvência Das pessoas Cada vez mais Torna-se importante Envolver as pessoas Em todas estas atividades Não é só Na hora de Natal Em todo o ano E o teatro Também pode ser Uma forma importante De desenvolver E de criar Raízes De criar ligações Entre as pessoas Sem dúvida O Teatro Municipal Está admirando O Teatro do Noroeste Centro Dramático De Viana Por exemplo Através da Escola de Verão Para Atores Em Julho Vai trazer um conjunto De professores internacionais E por sua vez Atrair um conjunto De alunos De Portugal Mas também De vários países europeus Isto para dizer Que este ambiente Que estamos aqui A viver E todos nós Que somos aqui De Viana Dizemos Viana Tem um capital Endógeno Fortíssimo Uma cidade Com montanha Com rio Com teatro Com centro cultural Com um museu Como o Navio Hospitales Gilianos Como os museus Municipais Uma cidade Lindíssima Uma cidade Que é ótima Para andar a pé Uma cidade Ciclável Que é completamente Plana Uma cidade Onde se consegue Ainda ter Qualidade de vida Com infraestruturas De hotelaria De comércio Que estão Ao nível Do melhor Que se pode encontrar Com acessibilidades Que se chega A qualquer lado Hoje em dia E quando se juntam Vontades Em Viana do Castelo Entre os agentes Culturais Os agentes Empresariais O poder executivo Traduz-se nisto Que estamos aqui A ver Hoje é Inegável Que nós estamos No teatro Mas basta irmos Ali à Praça Da República Está cheia A avenida Está cheia Com animação Na avenida Esta tenda natal Também está Espetacular E temos aqui Um ambiente Que costumamos Queixar-nos Como vianenses E dizer Ah fui Não sei aonde Estava cheio Hoje os carros Quase não passam E Viana Eu acho que tem Condições para isso E para muito mais Ou seja Para não ser só Nestas épocas festivas Mas creio que está A ser feito um trabalho Hoje em dia Se entende Que todos temos Que trabalhar em conjunto Um trabalho de parceria Que está a dar frutos E hoje Se lá assim continua E para terminar 2004 Ou melhor 2024 Promete ser um ano De afirmação Do centro Dramático de Viana Do Teatro de Noroeste Há aqui Claramente uma afirmação Desta componente Que é importante Para toda a gente E até sobretudo No sentido De chamar mais gente jovem Ao teatro E àquilo que é a arte No fundo Essa é a nossa maior aposta E o nosso maior desafio De facto Chegar às audiências Mais jovens Nós trabalhamos muito Com escolas A formar os espectadores Da manhã Mas depois há ali Um segmento Entre os jovens adolescentes E os jovens adultos Que por exemplo É por isso que estamos A apostar em todos os meses Termos um espetáculo Para famílias Que é dirigido Portanto às jovens famílias Ou aos jovens pais Uma vez por mês Há um espetáculo No estado de Miranda Para famílias Isto pelo menos Para além do trabalho Com as escolas Também o Festival de Teatro De Viana do Castelo Dirige-se cada vez mais A públicos mais jovens E eu diria que O nosso maior desafio É de facto Habituar as pessoas A que em Viana Há sempre teatro Por exemplo Viana tem uma população Residente aqui No centro da cidade Na ordem dos 26 mil Espetadores Nós estamos a acabar o ano Sabemos que tivemos Em 2023 18 mil 400 e qualquer coisa Pessoas Só no estado de Miranda Isto é São números Excepcionais São números Que não se encontram Proporcionalmente Se formos ver A população de Lisboa E formos fazer as contas Qual é a percentagem De residentes Que foi ao teatro Não se compara com isto Nós obviamente Somos suspeitos Somos parte interessada Em não queremos ser Juízes em causa própria Mas eu arrisco dizer Agradecendo também E desejando um bom Natal A todos que nos veem Que com o apoio Do município Com o apoio Desde logo do Ministério da Cultura A Direção-Geral das Artes Mas muito com o apoio Dos parceiros Das associações Das empresas Do Conselho de Viana do Castelo Estamos a conseguir Que aqui em Viana do Castelo Esta cidade Que é a capital Do folclore Do país Seja também Cada vez mais Uma das capitais Das artes Performativas Do nosso país Portanto Fica já o convite 2024 É um ano Para as pessoas Habituarem-se A ir ao teatro Porque ao contrário Do que muitas vezes As pessoas pensam Há muita oferta em Viana E portanto É esse o convite Que fica E já agora Também aqui Se quiser deixar aqui Os votos De um bom Natal A toda a gente Ok Sobretudo Há quem gosta do teatro E quem costuma Acompanhar o teatro Em Viana E sobretudo Para quem não gosta Para quem não gosta Ou para quem nunca Ou para quem não sabe Se gosta Porque nunca experimentou Mas ficam os nossos votos Em nome das 14 pessoas Que trabalham A tempo inteiro No Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana E fica também daqui Um abraço e um agradecimento Para todos eles Que todos os dias Trabalham para Captar e fazer o teatro Chegar a todas as pessoas Que queiram dele Desfrutar Os nossos votos De um Feliz Natal Um bom ano novo Com esperança De que vai ser um ano Melhor do que este E também para vocês Que estão aqui A dar o corpo ao manifesto Uma continuação De um excelente trabalho E de um excelente ano Para vocês também Muito obrigado Ricardo Simões Do Centro Dramático de Viana Teatro do Noroeste Falarmos um bocadinho Sobre aquilo que É o momento do teatro E sobre aquilo que vai ser A programação Para 2024 Mas vamos avançar Nesta emissão especial De Natal Agora vamos Para mais Uma reportagem Vamos ao encontro Da Isabel Marques Para tentar perceber Onde é que ela anda Nesta altura Também aqui na Praça da República Há outra animação Que está a fazer o furor E tem o nome De Rodolfo Não fosse ele O comboio do Rodolfo Que está precisamente Aqui a passar Por mim Que faz a delícia Dos mais pequenos Mas também Dos mais graúdos Que por aqui Ficam com a curiosidade E já agora Mário E Eduarda Têm um desafio Para vocês E se viéssemos todos Para cá Para a Praça da República E andássemos No comboio do Rodolfo No teu poema Existe um verso em branco E sem medida Um corpo que respira Em céu aberto Janela debruçada Para a vida No teu poema Existe uma dor Calada lá no fundo No pássulo da coragem Casa escura Em aberta uma varanda Para o mundo Existe uma noite E o rio E a voz refeita Hoje o dia E a festa da senhora Da agonia Do cansaço Do corpo que adormece Em cama fria Existe um rio E a sina de quem nasce Fraco ou forte Fraco ou forte Um risco A raiva luta De quem cai E o que resiste Um que vence Não adormece Antes da morte Antes da morte No teu poema No teu poema Existe um canto O chão Além de chão E a rua O pregão De uma varinha Um barco E um barco E lhe assoprava Em todo par Eu já fui assim Tão focada em mim Sem querer conselhos De ninguém Eu fiz das nuvens lá E eu saltei sem olhar Crendo que no fim Saía tudo bem Fiz bandeira de um velho ditado Melhor só que mal acompanhar Nem pensava em apoiar os pés No chão Olá Solidão Eu tinha um lugar Convistei para o mar Que ninguém chegou A conhecer Eu voei renta ao céu E tudo era só Meu Eu que ainda não era Iria ser E eu não volto agora Estou sozinho Eu não liguei as placas do caminho Nem parei para perguntar a direção Olá Solidão Olá Solidão Anaí Anaí Fiz bandeira de um velho ditado Melhor só que mal acompanhar Nem pensava em apoiar os pés Nem pensava em apoiar os pés No chão E eu não volto agora Estou sozinho Eu não liguei as placas do caminho Nem parei para perguntar a direção Olá Olá Solidão Olá Solidão Eu Já fui assim Então é focado em mim Sem querer conselhos De ninguém Obrigado E ficamos assim com mais dois temas Com o Sérgio Carvalhosa Diretamente aqui da Praça da Liberdade Desta emissão especial Da Viana TV Comigo já tem o nosso próximo convidado Rogério Presidente do Santa Luzia Futebol Clube Porque falar em Natal Falar em Viana Coração de Natal Tradições de Natal É falar também de uma tradição que o clube segurou Para não se perder aqui em Viana do Castelo Que é Viana, Moscatel e Banana Antes de mais, Presidente, boa noite Obrigada por estar aqui connosco Estamos a falar de quantos litros de Moscatel Muitos São muitos litros E está tudo preparado Para no domingo Termos um dia de convívio e de festa Onde as pessoas se vão encontrar E vão trocar impressões Se calhar falar daquilo que se passou durante o ano E enfim, falar de... Se calhar é um sítio que é mais fácil das pessoas Encontrarem quem querem Porque é uma concentração de muita gente E portanto, o que nós esperamos é que tenha muita afluência Porque o ano passado, infelizmente, as coisas não correram muito bem Por causa do tempo Este ano, acho que vamos ter bom tempo E portanto, esperamos uma grande afluência E que consigamos manter a tradição de juntar as pessoas nesse dia A Praça da República acaba por ser o ponto de encontro De amigos que se reencontram nesta altura do ano Sim, porque há muita gente que vem de fora E que aproveita esse dia também para passear na cidade E sabendo que há ali uma concentração de muitas pessoas Aproveita para passar por ali E sempre encontra um amigo E troca impressões E prova um copo de muscatel e uma banana E portanto, acho que é um convívio muito interessante E que ajuda também a trazer algumas pessoas Até porque nós sabemos que já temos algumas pessoas que vêm de fora Exatamente para poder vir beber o muscatel e comer a banana Já é uma marca e uma referência aqui de Viana do Castelo Temos a certeza então que muscatel e banana para toda a gente há Sim, isso com certeza que não vai faltar Pelo menos nós contamos que não falte Se faltar é bom sinal É sinal que realmente as coisas ultrapassaram as nossas expectativas Mas nós estamos bem prevenidos E acho que vai ser um dia bonito e um dia interessante Quer para a cidade, quer para o clube E para as pessoas que no fundo estão nesta organização Que não é fácil porque é um dia difícil Porque as pessoas têm sempre a fazer Já é o dia da ceia de Natal E portanto não é muito fácil nós às vezes conseguirmos ter as pessoas todas disponíveis Mas com um bocado de esforço e sacrifício Temos conseguido manter esta tradição de pé Viana, muscatel e banana já dispensam de apresentações A partir de que horas é que podemos ir até à Praça da República e até que horas? A partir das 10 da manhã nós já estaremos lá com as barraquinhas abertas E será até às 7 da tarde mais ou menos Portanto é preciso arrumar as coisas Portanto das 10 às 7 estaremos por ali E portanto há muito tempo para as pessoas beverem, conversarem, distraírem-se Que é esse o objetivo deste evento E reencontrarem-se Então temos encontro marcado no domingo na Praça da República Para o Viana, muscatel e banana E já agora há semelhança do que estamos a fazer com os nossos outros convidados Se bem que houve alguns que ficaram no esquecimento Vou-lhe oferecer uma lembrança Muito obrigado Uma pequena lembrança Eu vou pagar isto Exatamente Eu no domingo estás convidada para ir beber um muscatel Eu tenho muito prazer em oferecer Aliás, eu fiz questão de não me esquecer de lhe entregar Não foi por acaso que lhe ofereces chocolate Exatamente, não foi por acaso que lhe ofereces chocolate Até porque parece-me justo Trocar o chocolate para uma garrafinha de muscatel Eu não disse uma garrafa Um copinho Ok, é o que quiser Pronto Domingo na Praça da República Temos encontro marcado para o Viana, muscatel e banana E agora vou à procura da Isabel Eu não sei onde é que está a Isabel Marques Certamente anda aí pela cidade Isabel, conta-nos o que é que estás a fazer E depois de ir à casa do Pai Natal, claro que tinha que ir até aos presentes Será que estão recheados de prendas? Ah, eu acho que sim Os meninos portam-se bem aqui em Viana? Será? Não sabemos Eu acho que sim Acho que temos tido muitas respostas positivas E as crianças estão ansiosas que chega o dia de Natal E o que é que mais as crianças pedem aqui a estes presentes? Fotos Essencialmente fotos Fotos, sim E o que é que tem sido mais gratificante de andarem aqui também vestidas Este espírito natalício, o que é que tem sido mais bonito de se ver? Os sorrisos, o amor, o carinho, a reação das crianças Ficam muito felizes por ver-nos e é muito giro E por este lado? É igual, é muito gratificante ver o sorriso na cara delas Quando nos veem, vem logo abraçar-nos, tirar fotos É muito giro e para nós também sentimos-nos crianças aqui no meio delas É mesmo giro E são daqui mesmo de Viana? Somos do Porto Mas é a primeira vez aqui em Viana ter esta experiência? Sim, sim, é a primeira vez e está a ser muito giro E voltariam a repetir? Sim, claro, sim A Viana está lindíssima, é das vilas de Natal mais bonitas que temos visto Ou seja, Viana fica também no coração pelo Natal? Fica sim, senhor É um lugar mesmo lindo de visitar Aconselho a toda a gente a passar por cá Está mesmo muito giro e vale a pena a viagem E já agora, e já que eu estou aqui no meio dos presentes Quem está lá por casa certamente também tem essa curiosidade Este ano vai haver muitas prendas, vai haver poucas prendas Como é que vai ser aqui os prognósticos? Eu acho que depende se as pessoas portaram bem ou não, não é? Porque nós viemos ver se as pessoas portaram bem para dizer ao Pai Natal Se merecem prendas ou não Algumas sim, outras menos Mas no geral acho que sim, vai haver muitas prendas E por aqui, qual é que é a opinião? Também acho que vai haver muitas prendas, sim O Pai Natal está a ver os meninos de todos E acho que sim, acho que vão merecer Ó Mário e Eduardo, e vocês aí, portaram-se bem Ou este ano não vai haver prendas para vocês? Já que falámos ao longo desta nossa emissão Das várias tradições do Natal Foram muitos os convidados que passaram pela tenda Por este palco, aqui na tenda da Praça da Liberdade Falámos do Bolo Rei Falámos de muitas igorias que marcam esta altura do ano E agora é o momento de falarmos de algo que também tem muito a ver com o Natal E vamos falar de rabanadas A Isabel Marques, nesta reta final da nossa emissão Vai trazer-nos mais algumas surpresas A Isabel vai nos mostrar como são as rabanadas da Marta Entretanto, também estava aqui a passear E deparei-me com um cheirinho que é bem característico do Natal E vou-vos dar uma pista Há quem goste delas com vinho Há quem goste delas de leite Eu estou a falar de quê? Das rabanadas Neste caso das rabanadas da... Marta Explica-me aqui um bocadinho então O que é que nós temos aqui Como é que surgiu esta ideia de fazer coisinhas também mais tradicionais, digamos assim Então, eu inicialmente no ano passado Decidi trazer algumas rabanadas só para experimentar Só que percebi que era uma coisa que as pessoas procuravam e queriam mesmo De maneiras que eu trouxe para aqui todo o material A frigideira, o tacho, tudo E faço aqui E assim a praça inunda-se com o cheiro, a canela e a Natal E as pessoas vêm aqui todas buscar as rabanadas Quem está lá em casa não consegue De certa forma perceber o cheirinho por aqui e vai Mas aqueles braços também não param Porque temos aqui duas amigas Que estão horas e horas a fio Constantemente a trabalhar, não é Marta? Exatamente, exatamente Hoje abrimos ao meio-dia Fechamos sempre ao 10 da noite ou meia-noite Portanto, já que é muita hora por dia aqui a trabalhar Para dar o melhor de nós A quem passa, não é? Seja da cidade ou seja de fora Porque hoje em dia há aqui muita gente Como não estávamos no fim de semana É gente de Espanha, brasileiros, tudo Portanto, há aqui uma mistura de culturas muito engraçadas E o que é que neste momento está a sair mais? Porque o tempo já está a ficar um bocadinho mais frio É, saem de facto mais as rabanadas e o vinho quente E o chocolate quente São as três coisas Que é o best-seller aqui da casa São essas três coisas Que é o que sai mais E já no ano passado foi exatamente a mesma coisa É vinho quente, chocolate quente e rabanadas Então isso também é uma recomendação do Natal Que também não pode faltar Nunca, nunca Portanto, é isso que nós aconselhamos sempre Muito bem Olha, Eduardo, Mário, se quiserem apareçam aqui Que eu acho que vou ficar por aqui a comer uma rabanada Que bem que me vai saber Isabel, estás muito bem a comer a rabanada aí da tenda da Marta Na Praça da República Tens é de ir a comer a andar Porque tu agora vais conhecer a tradição de um grupo de amigos Que aliás, como já falámos aqui do Viana, Moscatel e Banane É uma tradição Passou a ser uma tradição de muitos grupos de amigos Que se reencontram nesta época festiva E antes do jantar da ceia de Natal Para porem a conversa em dia E assim brindarem à ceia de Natal E ao término de mais um ano A Isabel foi conhecer uma tradição de um grupo de amigos Que já vai em cerca de 30, 40 pessoas Que tem uma tradição que é Evento Portinho no Pinheirinho Vamos tentar perceber O que é que este grupo de amigos faz Com o Portinho no Pinheirinho Isabel, conta-nos tudo Entretanto, Eduardo e Mário Encontrei aqui um grupo Que dizem eles que já vai em 30 ou 40 pessoas Que têm uma tradição que é um copo de vinho do Porto No fim de semana anterior Neste caso, no domingo Antes do Natal Não é verdade? E já temos aqui os cúmplices de copo na mão Verdade Ora bem, nós organizamos este evento Que se chama Portinho no Pinheirinho Desde 2013 E inicialmente era na árvore Na maior árvore natural da Europa Nós juntávamos lá embaixo da árvore E fazíamos um convívio entre amigos No último domingo Antes do Natal Para darmos uns beijinhos E uns abracinhos E eu já convidenciava aqui Isto dá realmente sorte ou? Dá, dá Até porque está a crescer Depois já vêm os amigos dos amigos A família dos amigos Depois as coisas vão se juntando Porque na verdade surgiu assim De forma muito voluntária Não tem objetivo nenhum comercial Então as coisas são sempre muito genuínas E muito autênticas E as pessoas sentem isso É que quem está aí em casa não sabe Mas há um bocadinho Já me diziam que faça chuva Faça sol Até cai a neve, quem sabe Estão sempre aqui com presença garantida Verdade Já estamos há 10 anos Este ano é décima edição Se é que podemos chamar edição a isto Mas sim Já faça chuva ou faça sol Ainda não nevou Tivemos sorte até agora Mas sim E tivemos aí uma pausazinha, claro Porque o Covid retirou-nos essa disponibilidade O importante é que as pessoas também sintam Que as coisas acontecem de forma natural E continuam a ouvir E continuamos a juntar amigos E o importante disto é mesmo A naturalidade com que as coisas acontecem Não tem nenhum objetivo concreto É simplesmente o espírito natalício E poder estar com os amigos Antes de natal E neste caso tem aqui o pano de fundo Que agora é o pinheirinho Não é? Multimédia O que é que acham deste pinheiro? Acham que está a rigor também Para receber este vinho do Porto? Serve a função Tem servido Nós fazíamos na outra Por empatia com a árvore Com o significado da árvore E com a ligação com a natureza também Que a nós diz-nos bastante Mas depois passamos para a Praça da Liberdade Entretanto agora a Praça da Liberdade Tem outro espaço E agora passamos para esta aqui E vamos adaptando Porque entretanto a Aralcária também deixou de ser decorada Por motivos Acho que mesmo por motivos de saúde da árvore E nós entendemos perfeitamente Aliás Nós chegamos a levar luzes Ela já estava apagada Num dos anos E nós levámos luzes E pudemos criar ainda mesmo o ambiente Para criarmos um espírito Mas esta árvore é espetacular E serve perfeitamente o propósito A ideia é estarmos junto de uma árvore Como se estivéssemos em casa Mas sendo um grupo de amigos Temos casas diferentes Não podemos estar todos na casa uns dos outros Então juntamos-nos à volta da árvore Que neste caso é esta E é ótimo Ou seja, é caso para dizer Que mudam-se as árvores Mas a tradição continua a mesma neste grupo Sim, senhora Mudam-se as árvores E mantêm-se as vontades Ora, nem mais Eu acho que não diria lema melhor Para fecharmos Vamos continuar aqui A ver se conseguimos descobrir Outras tradições Também aqui em Viana do Castelo Que também representam Precisamente este espírito natalício A Isabel Marques continua Deixarmos aqui uma ideia Daquilo que se vai passando Em algumas das zonas da cidade Aqui do Centro Histórico Onde vão decorrendo as várias atividades Deste mercado de Natal A noite já caiu Vamos também caminhando Para o final desta nossa emissão Especial de Natal Que começou por volta das 3 da tarde E que vai terminar agora Muito perto das 19 Quase 4 horas de emissão Com muitos convidados Mas também neste Natal Há espaço para a família Para as brincadeiras de família E foi isso que a Isabel Marques Foi conhecer Aqui com os miúdos e os graúdos Com a mão na massa Não é? Exato Estamos a tentar fazer um coração Neste momento E neste caso Não são aqui de Viana Têm cá descendência Digamos assim Mas Viana De propósito de Braga Nós viemos de Braga Sim, de propósito Costumamos passar cá E hoje viemos conhecer a Feirinha Sim E o que é que estão aqui a fazer? O que é que estás a fazer agora? Que eu estou-te a ver aí a trabalhar na massa É para os efeitos do Natal E tu gostas muito do Natal? Gostas? E esse aí vai ser um efeito de Natal Vais tentar pôr o quê nesse efeito? Estas feitas Muito bem, muito bem E aqui a mãe Acha que estas iniciativas são importantes? Trazer também aqui para os mais pequenos? Acho que sim Tirá-los de casa Um bocadinho da frente dos tablets E atividades manuais Ela gosta Por isso nós trazemos sempre Sim E também é uma forma De certo modo Os pais também Acabam por ficar aqui também Entretidos com eles E os avós também Também estão ali atrás Por isso dá para todos Olhem, se calhar eu fico por aqui Não costumo ter muito jeito Para artes manuais Portanto, se calhar vou aqui Aprender um bocadinho com a... Como é que te chamas? Inês Com a Inês A ver se ela me ensina A fazer um efeito de Natal E a Isabel não só ficou a aprender A fazer efeitos de Natal Com a Inês Que veio até aqui À Praça da Liberdade Perder-se e maravilhar-se Juntamente com a família Com as atividades Que estavam programadas Para os miúdos E foi também conhecer Mais uma tenda Que faz licores Com frutos 90% Com produção De cerca de 90% Oh Isabel Conta-nos um bocadinho Mais sobre Sobre a história Dessa tenda Presentes Nomeadamente em termos Regionais Os cabeçudos Mas agora Descobri aqui outra Que engloba Compotas Olá Olha A nossa marca É doces flor de vinha Nós produzimos Basicamente Compotas Geleias Marmeladas Marmeladas Exatamente Exatamente Nós temos Nós temos Algumas propriedades E produzimos 90% Da fruta Que está aí E que dá-lhe Um toque Diferente Na maioria Das compotas Que nós Comemos No supermercado Não tem nada a ver E é importante Atentar Para quem nos está A ver lá em casa Que estas compotas Já vêm com uma colher Exato A ideia Eu às vezes brinco Um bocadinho Quando as pessoas Dão Ah tem uma colher Eu disse Olha Na compra de uma colher Você tem a opção De comprar Uma Tem a opção De escolher Uma compota E o tamanho Da compota E as pessoas Acham piada O conceito É um bocadinho Ser diferente Não é Ser um bocado Fora da caixa A ideia era A pessoa poder comprar E depois chegar lá fora Comprar o pão E utilizar No momento É essa a coisa No caso De dar aquela fome Não é E nunca Ter já Precisamente A colher Exatamente Essa foi a ideia De a colher Nós pensámos Que na altura Não funcionasse muito bem Mas cada ano Que vai passando Vai funcionando Cada vez melhor Mas atenção Também é aqui Importante referir Que há aqui também Opções de cabazes Até quem sabe Para presentes de Natal Sim Por exemplo Podemos pegar neste aqui Que tem aqui uma variedade Nós temos aqui Neste caso Tem uma compota Tem um licor Nesta altura do ano Nós fazemos o sal temperado Também colocamos chás Aqui os tradicionais Imperadores Pronto Tem depois aqui Um adorno E nesta altura É o que faz mais sentido Tentamos criar cabazes Para famílias Ou então Aquele miminho Que os pais gostam De dar Às educadoras Às professores Também temos Esse miminho Geralmente Manda sempre mais Nesta linha Aqui Ou então A da caneca Que este ano Também foi criado São aqueles miminhos Que consegue-se Digamos Aliar Um adorno Com o nosso produto Que são As compotas Ou seja As compotas Também podem ser Um presente de Natal Podem Aliás Este ano Temos aqui Outra particularidade O nosso objetivo Nas nossas embalagens É sempre A reciclagem Peço desculpa E este ano Nós decidimos Fazer efeitos de Natal Estas tampas Como eu lhe digo Estão avariadas Portanto Às vezes São devoluções Das pessoas Que nos fazem Dos frascos E esta tampa Já não a utilizamos E decidimos Fazer aqui Um adorno natalício Para o pinheirinho É sempre Um efeito diferente Portanto O conceito Para além de nós Utilizarmos A nossa matéria-prima É que as embalagens Sejam todas Reutilizadas Muito bem Aqui fica Uma outra sugestão Já vos fomos dando Várias sugestões Presentes de Natal Fica aqui Mais uma Que também É bem docinha E é também Biológica E muito bem E chegou ao fim Quase Após Praticamente Quatro horas Desta Emissão especial De Natal Está na altura De começarmos A pensar Em nos despedir E desejar a todos Um Feliz Natal Foi um gosto Ter estado deste lado Porém Mário Não me esqueci Porque da mesma forma Que eu fiz Com os nossos convidados Eu também Sou uma colega Correira Guardei um chocolate Para ti Já estava a pegar A precisar de açúcar Nesta altura Pois Foi para te dar Um Feliz Natal E de repente Temos aí o Pai Natal Atenção Temos agora aqui O Pai Natal Temos a Isabel Que se junta a nós Exatamente Com o Pai Natal Isabel Explica-nos Como é que tu Encontraste o Pai Natal E as coisas Todas que trazes Aqui contigo Portanto Eduardo Isto é o mercado De Natal E claro Que eu tinha que trazer Aqui uns docinhos Temos aqui Uma oferta Do Zé Natário Que nos deu Umas bolas Bem tradicionais Daqui de Viana Do Castelo Mas comigo Tenho também Um casal simpático São eles Ucranianos Estão aqui Há cerca de Um ano e meio Dois anos Em Viana Só aqui tentar Passar as bolas Aos meus colegas Tem aqui Um negócio Que ainda é caseirinho Não é? Neste momento Chama-se A Casa da Tiana Fazem desde Bolachas tradicionais Nozes com caramelos Temos aqui Mais bolachas Fazem também Bolos E tudo caseiro Portanto É mesmo De rir E chorar por mais Não é Vitor? É Sim E o Vitor Disse-me Venha aqui a confidenciar Durante o caminho Que queria saber Se os colegas Da Viana TV Gostavam Ou não gostavam Dos docinhos Portanto Vamos agora Assistir à prova Das bolachas Para percebermos Se gostam ou não Vitor Força Isto agora É o veredito final Agora E temos Também aqui As bolas de Berlim Portanto Muito obrigado Também acontece Já começa A ser habitual Bem São coisas que acontecem Com produtos artesanais Tenho a certeza A questão deliciosa A mesma Nós é que pronto São 4 horas de inição Tivemos um déjà vu Não é verdade Mário? E agora já é isso Mas vamos lá então Provar os biscoitos do Vitor Muito bom Incríveis Muito bom Muito obrigada Muito obrigada E Feliz Natal Eu alemanta Obrigada Aqui fica Aqui fica como vimos Para quem quiser conhecer Mais aqui do Vitor E também da Tatiana É só passar aqui Pela Praça Da Liberdade Não faltam opções Portanto É vir e escolher E agora Como um bom Pai Natal Ora diga aí A mensagem do Pai Natal Como é que é? Ho 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 E nem mais Nós ficamos por aqui Ficamos por aqui Terminamos assim Com os votos em nome De toda a equipa E aqui rodeados De doces Desejamos a todos Um Feliz Natal E agora ficamos novamente Com o Sérgio Carvalhosa Tu és aquela Que eu mais queria Para me dar Algum conforto Campanhei Era só contigo Que eu sonhava andar Para todo lado Até quem sabe Talvez casar-me E aí o que eu passei Só por te amar A saliva Que eu gastei Para te mudar Mas esse tom Era mais forte do que eu E nem com a força da música E ele se moveu Mesmo sabendo Que não gostavas E que nem O meu anel Derrubi Para te levar ao concerto Em que havia no rival E era só a ti Que eu mais queria E ao meu lado Eu nunca conserto Neste dia Juntos no escuro De mãos dadas a ouvir Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia Tu não fizeste Um esforço Para gostar E foste Embora Contigo Aprendi Uma Grande lição Não se ama Não se ama Alguém Que não Ouvir Mesmo A canção E mesmo Sabendo Que não gostavas Eu ganhei O meu anel Derrubi Para te levar ao concerto O que havia No rival E Agora para encerrar Vem então o tema do É de muitas pessoas Mas é mais conhecido Pelo Antônio Zambujo Zorro Muito obrigado a todos E um feliz Natal a todos Eu quero Marcar-me-se Dentro do teu decote Ser o teu zorro De espada e capote Para te salvar A parinha do fim Depois Não vou-te De fácil Vestir os calções Acreditar de novo Nos papões Eu durmo Ser contigo Ao Pé-de-me Eu quero Eu quero Ser para ti O caminçol A dez Ter o bem Fica Tudo nos meus pés Marcar um ponto Na tua atenção Se assim Voltar à festa Na tua bancada Eu marco a minha Última jogada Marco um golo Comer Minha mão Eu quero Passar com a minha Contigo de prazo tal, de arruma toda, tô-lhe arregalado a perguntar como é que conseguiu. E eu puxo da humildade da minha pessoa, contigo da forma que menos magoa. Não foi fácil, e ela é que pediu. Eu puxo da humildade da minha pessoa, contigo da forma que menos magoa. Não foi fácil, e ela é que pediu. E aí 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 Obrigado.